Então, já estamos prontos aqui, vamos dar início a este 29º Colóquio Internacional de Filosofia, Unicinos, Inteligência Artificial, Atualidade e Futuro, que nestes três dias se propõe debater sobre a problemática, especialmente nos impactos que estamos vivenciando na atualidade e, fundamentalmente, os problemas éticos, políticos e jurídicos que já acarreta nas nossas vidas, especialmente questões que envolvem na vida cotidiana e no trabalho, por exemplo. Então, neste momento, damos início formal a este evento que tem uma modalidade, como não podia ser de outra maneira, nestes tempos, híbrida, com gente acompanhando aqui presencialmente na sala conecta da universidade e também mundo afora pela internet. Então, em nome do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Unicinos, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês e, em especial, porque este evento se propõe ser, além de internacional, um evento interdisciplinar, com pessoas refletindo sobre a problemática desde diversas áreas. temos aqui pessoas que, além da filosofia, partilham as áreas do direito, educação e outras que já refletem de forma sistemática sobre este problema dos nossos dias. Então, para não abundar mais, agradecemos em nome de todos, especialmente do coordenador Denis, que me cumpriu aqui desta nobre tarefa. E agora vou deixar a vocês com a mesa que abre esta tarde, que vai estar coordenada pelo professor André Olivier. Então, muito obrigado e que esperemos que os debates que iniciaram esta manhã com as comunicações também continuem nestes três dias, da mesma forma, permitendo um amplo debate. Tá? Obrigado. Ok. Obrigado, professor Hernan. Bom, vamos dar início, então, à nossa primeira mesa redonda, no dia de hoje, no nosso primeiro dia do nosso congresso. Hoje, a mesa redonda se intitula Direito e Inteligência Artificial. Nós temos três colegas da área do direito, que cada um vai falar um pouco, eu sugiro que cada um fale em torno de mais ou menos uns 35 minutos e depois a gente tenha tempo para o debate. Nós, primeiramente, vamos ouvir o professor Henrique Souza Antunes, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, está falando, vai falar de Alemã. Também quero aqui cumprimentar o meu colega no programa de pós-graduação em Direito aqui da Unisinos, o professor Wilson Engelmann, internacional, que está falando de Paris. E também, aqui ao meu lado, o colega Guilherme de Almeida, que é vinculado ao INSPER, que nos agracia com a sua presença aqui em São Leopoldo, no campus da Unisinos, tá? Então, vamos proceder dessa maneira. Primeiro lugar, o professor Henrique faz a sua fala, depois o professor Wilson, depois o professor Guilherme, e aí abrimos para fala e para debates, tá? Eu, mais uma vez, prosseguindo que o professor Hernan tinha iniciado, eu agradeço a presença do público, de todas, de todas aqui, e desejo que tenhamos uma mesa de debate profícuo, e não só apenas essa mesa, mas também ao longo desses três dias, que a gente possa debater o impacto da inteligência artificial, seja do ponto de vista da ética, da política, e também do direito, tá bem? Então, professor Henrique, por gentileza, a palavra está com o senhor. Senhor professor André Olivier, muito obrigado por me introduzir, cumprimento e cumprimento os meus colegas de painel, o professor Wilson Engelmann e o professor Guilherme de Almeida, agradeço muito a honra do convite que me foi dirigido pela faculdade, e em especial pelo professor Denis Coitinho, e tomarei então a palavra para falar sobre este tema complexo do direito e inteligência artificial. Eu vou então partilhar um documento que tenho, peço apenas gentileza de confirmarem que estão a ver, estou mais habituado a utilizar, estão a ver, conseguem ver? Sim, sim, perfeitamente. Muito bem. Eu queria, antes de mais, fazer uma breve apresentação pessoal, eu sou professor na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, e entre outras funções, coordeno um grupo de investigação em Direito e Inteligência Artificial. Sobre os mais de 30 colegas, e entre esses 30 colegas a minoria é de juristas, é um grupo verdadeiramente interdisciplinar, abrangendo colegas da área de Engenharia, da Filosofia, da Ética, da Medicina, de Direito, e com colaborações com professores de diferentes áreas, porque, de facto, este é um tema transversal, e por isso mesmo aqui fica o meu cumprimento, as minhas felicitações, pela circunstância de, tratando-se de um evento de filosofia, agregarem também uma mesa dedicada ao direito. O que pretendo fazer nesta meia hora que me foi atribuída, é percorrer, sobretudo na perspectiva europeia, o tema dos fundamentos da regulação da inteligência artificial. E vou fazê-lo, sobretudo, numa análise principiológica e procurando ver se as opções que vão sendo tomadas no plano europeu são opções que merecem o nosso aplauso, ou se, para além do nosso aplauso, em algumas áreas merecem também a nossa crítica. Ora bem, não vou entrar no tema complexo do que seja a inteligência artificial, vamos assumir uma abordagem mais ou menos comum de que a inteligência artificial é a capacidade de reproduzir o processo de conhecimento de decisão humanos. Sabemos, isto também é conhecimento geral, que tem uma aplicação transversal, nós somos destinatários e à medida que o tempo for passando mais seremos da aplicação da inteligência artificial, nas atividades comerciais, na produção agrícola, na justiça, na saúde, enfim, no ambiente. E é evidente que a transversalidade pressupõe não só a segurança dos sistemas, mas, e sobretudo, e também, obviamente, dependente da segurança dos sistemas, a confiança dos cidadãos. Os cidadãos têm que poder confiar na inteligência artificial e isso estará, nas raízes, constituirá um dos alicerces absolutamente fundamental para a regulação da inteligência artificial. Como se lê no livro Paranque sobre a Inteligência Artificial, livro da Comissão Europeia, à medida que a tecnologia digital se torna um elemento cada vez mais central a todos os aspectos da vida das pessoas, é preciso que estas possam confiar nela. E, naturalmente, a fiabilidade, a segurança é também uma condição prévia para a sua aceitação. Ora, como se reconhece nesse livro branco, a ética e o direito constituem o roteiro para satisfazer estas finalidades que acabei de anunciar. anunciar. Se pensarmos de algum modo naquilo que já quase pode ser qualificado como a pré-história da regulação da inteligência artificial, há não muitos anos atrás, a abordagem foi feita essencialmente na perspectiva da ética. Inclusivamente, nesse mesmo momento, questionava-se se seria necessária uma regulação jurídica. Hoje em dia, é inquestionável que a regulação jurídica é essencial e, por isso, o debate que sobre ela vem ocorrendo na Europa, no Brasil, enfim, em todos os sistemas jurídicos de algum modo. Mas, de facto, nessa dita pré-história, tão ética era a questão central, era a questão nuclear. E o primeiro momento destes dois percursos do direito e da ética na Europa deu-se com a publicação de um documento que foi elaborado por um grupo de peritos de alto nível sobre a inteligência artificial, criado pela Comissão Europeia, documento esse que se designava orientações éticas para uma inteligência artificial de confiança. E aí se disse que para termos uma IA de confiança é necessário que estejam cumpridos três pilares absolutamente fundamentais. A inteligência artificial deve ser legal na medida em que deve cumprir as normas jurídicas eventualmente aplicáveis, deve ser ética e, portanto, observar os princípios e valores éticos pertinentes, deve ser sólida, ou seja, é preciso que os sistemas sejam seguros e fiáveis do ponto de vista técnico e ainda na sua aplicação social. Ora, o documento fez assim justiça, apesar de ser um documento centrado na ética, fez justiça à natureza complementar das abordagens ética e jurídica, o que naturalmente se aceita. São várias as razões para que, de facto, a ética e o direito possam andar de mãos dadas em domínios tão diversos e muito em especial neste domínio da inteligência artificial. Por um lado, a ética é fundamental tendo em conta a universalidade dos seus postulados, por outro lado, também permite antecipar respostas do legislador, auxilia o intérprete na interpretação e integração das normas jurídicas e é preciso ter presente que as regras serão tanto mais eficazes quanto mais a adesão dos seus signatários seja voluntária. Preciso, no entanto, reconhecer que o direito traz a coercibilidade e também permite regulamentar questões que não tenham ressonância ética e, portanto, o espaço da ética do direito, o espaço complementar destas duas áreas parece-me absolutamente fundamental. No tal documento que há pouco referia das orientações éticas enunciavam-se algumas orientações não vinculativas que vieram depois a ser aceitos no livro branco da Comissão Europeia que é, digamos assim, o primeiro passo para a regulamentação da inteligência artificial e entre essas orientações não vinculativas estão aquilo que hoje em dia constitui princípios comuns, eu diria já quase da, enfim, da herança universal como a ver que vão sendo enunciados em documentos de instituições internacionais, de instituições nacionais de diferente natureza e que são, enfim, poderemos dizer as seguintes, a ação e a supervisão humanas no desenvolvimento da inteligência artificial e na sua utilização, a necessidade de uma solidez técnica e segurança, a necessidade de assegurar a privacidade e também uma governação adequada dos dados, a exigência de transparência, a necessidade de garantir a diversidade, a não discriminação e equidade, o bem-estar societal e ambiental e, naturalmente, a questão da responsabilização. Nesse documento, como há pouco anunciava, delimitava-se a regulamentação jurídica e a regulamentação jurídica vem a aparecer agora sob a forma da proposta do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece regras harmonizadas em matéria de inteligência artificial, o chamado regulamento de inteligência artificial. Então aqui irei, sobretudo, referir-me à versão originária. Como sabem, a União Europeia tem diferentes instituições que intervêm na aprovação de regulamentação, que têm competência legislativa e o que é certo é que depois desta proposta apresentada pela Comissão Europeia, quando a análise foi feita pelo Parlamento Europeu, só o Parlamento Europeu apresentou mais de 3 mil alterações ao documento da Comissão Europeia e, neste momento, depois de aprovado o documento com essas alterações pelo Parlamento Europeu, segue-se aqui um diálogo tripartido entre a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho, no sentido de adotarmos a versão final. O desejável seria que, até ao final deste ano civil, a versão final estivesse aprovada, enfim, mas creio que não será muito simples, sobretudo, por haver algumas divergências entre os Estados, como, enfim, é notícia pública e como também seria facilmente antecipável. fora, neste Regulamento de Inteligência Artificial identificam-se os benefícios da inteligência artificial, melhorar as previsões, otimizar as operações e utilização dos recursos, personalizar as soluções oferecidas, mas também se identificam os fatores de risco para os direitos fundamentais das pessoas. E esses fatores são, hoje em dia, também mais ou menos de conhecimento geral, a opacidade, a complexidade, a dependência dos dados, o comportamento autónomo e as ameaças cibernéticas. Ora, perante esta iniciativa da Comissão Europeia, a primeira análise seria de perceber de que forma é que a regulamentação jurídica ia ser feita. Passámos a primeira fase, isto é, aceitámos que havia alguma coisa a fazer e, portanto, já não estava em cima da mesa nada a fazer, mas como é que seria a fazer, não se saberia. E haveria aqui, enfim, várias abordagens, uma que seria setorial, ou seja, haveria regulamentação jurídica da inteligência artificial apenas em determinados segmentos, uma outra abordagem seria geral ou horizontal, ou seja, basicamente abrangendo todos os domínios em que a inteligência artificial aparece, mas, claro, logo se colocava uma questão, teremos apenas um regime ou então haverá diferentes regimes com base nos níveis de risco que esses diferentes sistemas de inteligência artificial apresentem. E a opção foi efetivamente ter vários regimes, mas dentro dos vários regimes, vou-te dizer aplicável em termos gerais ou horizontais a todos os sistemas de inteligência artificial, a opção também tinha que se fazer quanto a saber se haveria requisitos obrigatórios para todos os sistemas de inteligência artificial ou se haveria uma diferenciação entre sistemas de inteligência artificial que teriam requisitos obrigatórios e outros que teriam apenas requisitos voluntários. E esta foi a opção tomada pelo legislador europeu, pela Comissão Europeia, ou seja, prevaleceu uma abordagem horizontal com segmentação de riscos e fazendo uma distinção entre sistemas que ficam subordinados ao cumprimento de resíduos obrigatórios e outros sistemas que obterão apenas a códigos de conduta. Enfim, eu não vou insistir muito até porque eu quero problematizar e isso acontecerá mais para o meio-fim da minha exposição, mas queria apenas salientar em que é que se traduziu esta segmentação de riscos que foi opção da Comissão Europeia. De um lado, a definição de riscos que serão inaceitáveis, designadamente a manipulação, eu digo designadamente porque, enfim, com o desenvolvimento que este documento tem tido a outros domínios chegaremos, mas a manipulação de pessoas por meio de técnicas subliminares, a exploração de vulnerabilidades de grupos específicos, a classificação social para uso geral das autoridades públicas, a questão da identificação biométrica à distância, enfim, num primeiro momento em tempo real com determinadas finalidades, estava de facto entre os riscos inaceitáveis e, portanto, são riscos que se consideram como proibidos. Como há pouco dizia, o que há é agora um debate sobre estes mesmos riscos que já estavam vertidos no texto inicial da proposta e sobre, enfim, o eventual alargamento destes mesmos riscos inaceitáveis. Depois temos um segundo nível que é o nível dos riscos elevados. Estes riscos são admitidos, mas estão submetidos a requisitos obrigatórios, a uma avaliação de conformidade ex-ante e um acompanhamento pós-comercialização. Ou seja, estamos aqui a falar talvez na área mais sensível do regulamento, uma vez que os sistemas de inteligência artificial irão ser permitidos. E é aqui que, como irão perceber mais à frente na minha exposição, teremos, se calhar, uma tensão que trará, a meu ver, uma crise de identidade à Europa neste processo legislativo. Uma tensão entre dois princípios absolutamente fundamentais que são os princípios da precaução e da inovação. Ora, este plano dos riscos elevados, volto a dizer, tem por referência naturalmente os direitos fundamentais das pessoas. Estamos a falar de sistemas de inteligência artificial que criam um risco elevado para os direitos fundamentais das pessoas e, em particular, das pessoas singulares. Por outro lado, há um terceiro nível que é o nível dos riscos baixos ou mínimos e, no tocante a este nível, a opção foi por códigos de conduta voluntários, ou seja, a tal abordagem horizontal, mas com a distinção entre sistemas que estarão subordinados a requisitos obrigatórios e outros sistemas que não estarão subordinados a esses requisitos obrigatórios. Independentemente do risco elevado ou baixo, já no documento original do regulamento inteligência artificial, havia a sujeção a obrigações de transparência em relação a vários fornecedores de sistemas de inteligência artificial ou utilizadores de sistemas de inteligência artificial, designadamente sistemas que interagem com pessoas singulares, sistemas que detectam emoções ou procedem a uma caracterização biométrica, ou sistemas que estejam destinados a gerar ou a manipular conteúdos de imagem, sem áudio ou vídeo. Sabemos que esta matéria veio depois a ganhar um desenvolvimento grande por causa da explosão da inteligência artificial generativa e que é hoje em dia de facto um dos pontos de discórdia na regulamentação da inteligência artificial. Ora bem, há pouco dizia que de facto quando olhamos para esta proposta de regulamento de inteligência artificial, na verdade é evidente a tensão entre dois princípios absolutamente fundamentais da regulação e em particular da regulação europeia e em mais ainda em especial da regulamentação da área das novas tecnologias. Ora, deixem-me começar por uma breve introdução a estes princípios. O princípio da precaução é um princípio que aparece no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, portanto um dos tratados constitutivos da União Europeia e foi introduzido em 1992 como o princípio fundamental da política europeia do ambiente. Beneficia naturalmente de ensinamentos de convenções internacionais anteriores e beneficia muito em especial de um documento que é central na construção do princípio da precaução em matéria ambiental que é a declaração do Rio sobre meio ambiente e desenvolvimento. Onde se lê no princípio 15 para que o ambiente seja protegido serão aplicadas pelos Estados de acordo com as suas capacidades medidas preventivas e onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento de medidas eficazes em termos de custo para evitar a degradação ambiental. Portanto, no fundo estamos a falar de situações em que há ameaças de riscos sérios ou irreversíveis mas não há uma certeza científica absoluta sobre a verificação desses danos mas de acordo com o princípio da precaução tendo em conta as ameaças que poderão existir a determinados bens neste caso em matéria ambiental as medidas deverão ser medidas calculares. Ora, a precaução depois de aparecer no domínio ambiental veio a adquirir a natureza de um princípio geral do direito europeu e nesse contexto destaca-se o impacto que teve nas novas tecnologias ou nos produtos sobre a saúde humana. Qual é o objetivo da precaução? Evidentemente que a precaução pretende obter um nível elevado de proteção dos interesses que lhe cabe salvaguardar e curiosamente esse propósito o nível elevado de proteção dos interesses enfim em causa é um objetivo assumido na proposta do regulamento da inteligência artificial no considerando um diz-se que a finalidade do presente regulamento é melhorar o funcionamento do mercado interno dentro do estabelecimento de um quadro jurídico uniforme para o desenvolvimento da comercialização e utilização da inteligência artificial em conformidade com os valores da União e o presente regulamento observa um conjunto de razões imperativas de reconhecido interesse público como o elevado nível de proteção da saúde da segurança e dos direitos fundamentais portanto o elevado nível de proteção da saúde da segurança e dos direitos fundamentais é digamos um princípio reitor este regulamento de inteligência artificial bom mas já lá vamos porque temos de ver se é efetivamente assim ou não se depois a concretização das opções que foram sendo tomadas nessa proposta do regulamento reflete efetivamente a adoção do princípio da precaução ora o princípio da inovação aparece nas políticas públicas europeias após uma carta que foi enviada em 2013 por 12 administradores de empresas multinacionais aos presidentes das três instituições europeias e é reforçada a apresentação desse princípio por uma nova carta que foi enviada em 2014 agora por 22 administradores executivos a assiná-la dirigida ao presidente da Comissão Europeia na altura Jean-Claude Juncker ora bem qual era o objetivo do princípio da inovação qual era o objetivo desses administradores era no fundo contrabalançar os efeitos da precaução e designadamente procurando fazer com que as instituições com competência legislativa designadamente em domínios mais sensíveis por exemplo entenda-se no domínio das novas tecnologias a que digamos fosse ponderado esse princípio de forma a que a precaução prevalecesse apenas quando existisse um perigo real e um risco inaceitável bom é evidente que ao vermos o princípio da inovação converter o princípio de precaução nisso que aqui está nessa última linha do diapositivo percebemos verdadeiramente que deixou de ser precaução ou seja a precaução vista assim não é verdadeiramente precaução mas é prevenção e há evidentemente uma tensão notória em abstrato entre o princípio da precaução e o princípio da inovação volto a dizer o princípio da inovação surge para contrabalançar para no fundo travar digamos o espaço que vinha sendo conquistado como um princípio fundamental na Europa da precaução e esse princípio da inovação foi depois ganhando também domínios na Europa em vários documentos que parecem referidos no diapositivo não vale a pena agora estar aqui a detalhar quais sejam mas em vários documentos o princípio da inovação parece referido o que significa que foi ganhando espaço como um princípio importante das políticas públicas europeias e o problema está em que quando voltamos ao regulamento da inteligência artificial apesar de no considerando um se falar na necessidade de uma proteção elevada dos direitos fundamentais o que é certo é que a precaução não é uma única vez referida na proposta do regulamento de inteligência artificial na verdade o único princípio que é destes dois referido na proposta do regulamento de inteligência artificial é precisamente o princípio da inovação designando-se no entanto como inovação responsável o que se traduzirá em concreto em que a determinada altura no documento nós percebemos que as restrições que irão ser feitas à liberdade de empresa e à liberdade das artes e das ciências ou seja no fundo as restrições à inteligência artificial têm como objetivo e chamam a atenção para a última linha do diapositivo têm como objetivo proteger mas de modo proporcionado e limitado ao mínimo necessário os direitos fundamentais ou seja essas restrições são proporcionadas e limitadas ao mínimo necessário para prevenir e atenuar riscos de segurança graves e possíveis violações dos direitos fundamentais ora bem disse há mas isto é a precaução isto na verdade não é a precaução isto é a inovação ou seja estamos a falar de facto de entenda-se uma inovação responsável mas estamos a falar de uma atuação que basicamente não se está a pautar pela tutela elevada dos direitos fundamentais ao contrário do que anuncia no considerando um portanto parece haver efetivamente um princípio um sacrifício do princípio da precaução aliás depois isso é traduzido eu naturalmente não tenho aqui tempo para exemplificar de forma mais exaustiva em que é que isso na prática se traduz depois na regulamentação que é a proposta mas posso dar aqui pelo menos dois ou três exemplos um deles diz respeito à questão de gestão dos riscos basicamente o que se diz é que as medidas de implementação nesta matéria para gerir os riscos são medidas que são que tomam por referência riscos conhecidos imprevisíveis inclusivamente admitindo-se a subsistência de riscos aceitáveis portanto não estamos a falar de riscos onde não haja a certeza científica por outro lado também e agora até fruto da intervenção do Parlamento Europeu assistiu-se a uma coisa que eu não esperava que ocorresse que é a substituição da qualificação automática de certos sistemas de inteligência artificial como de risco elevado ou seja no fundo os sistemas de inteligência artificial estavam subordinados aos tais quesitos obrigatórios a que há pouco me referia porque constavam de um anexo ou seja sem uma avaliação concreta basicamente em termos abstratos porque constavam de um anexo eram qualificados como sistemas de inteligência artificial de risco elevado e agora o Parlamento Europeu veio exigir para essa qualificação que se verifique um risco considerável de danos para os interesses aí protegidos ou seja a substituição da qualificação automática pela exigência de um risco considerável de danos é naturalmente a expressão de uma prevalência e da inovação e já agora permitam-me que diga há umas semanas atrás fui contactado por alguns colegas nossos europeus no sentido de assinar um documento que fizesse sentir às instituições europeias a necessidade de não eliminar um regime que tinha sido introduzido pelo Parlamento Europeu que era a avaliação de impacto dos sistemas de inteligência artificial de risco elevado sobre os direitos fundamentais o Parlamento Europeu introduziu e bem uma norma que no fundo iria os sistemas de inteligência artificial de risco elevado a uma avaliação prévia de impacto sobre os direitos fundamentais e a verdade é que qual não foi o meu espanto quando me abordaram para assinar esse manifesto parece que está em causa na verdade a manutenção dessa proposta e portanto deixando cair a tal avaliação de impacto prévio dos sistemas de inteligência artificial que diz que elevado sobre os direitos fundamentais Ora bem é que isto tudo nos conduz conduz-nos a que eu até posso aceitar que o regulamento da inteligência artificial seja que há pelo princípio da inovação responsável no fundo sobreposto ao princípio da precaução mas é preciso não esquecermos aquilo que eu disse no primeiro dia positivo a confiança dos cidadãos é absolutamente fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial percebe-se que a inovação vem a prevalecer sobre a precaução da regulamentação de SPT ou seja antes da ocorrência dos danos precisamente para permitir que a Europa possa desempenhar um papel de player importante no desenvolvimento da inteligência artificial ou seja no fundo uma legislação amigável ao contrário do que se diz não é verdadeiramente uma legislação inimiga é uma legislação amigável voltou a dizer baseada na inovação e portanto recebe-se até que de facto a Comissão Europeia e as instituições europeias optem por uma regulamentação ex-ante que seja amigável do desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial porque os sistemas de inteligência artificial ou porque a inteligência artificial em geral trará grandes benefícios à humanidade isso parece-me para mim é impressionável quer dizer em domínios tão evidentes como a saúde enfim por exemplo não é ou também em domínios económicos que são enfim absolutamente fundamentais para a comunidade ou por exemplo na administração pública é evidente que os benefícios trazidos pelos sistemas de inteligência artificial são iniquívoros e portanto uma resposta amigável parece-me adequada isso é preciso um contrapeso e o contrapeso teria que ser dado desde logo claro pela responsabilidade penal pela responsabilidade contra o ordenacional mas não se esqueçam de que nunca podemos perder de vista a confiança dos cidadãos e portanto tem que haver um contrapeso na regulação exposta e a regulação exposta é feita desde logo pela responsabilidade civil na perspectiva dos cidadãos ora também aqui houve algo que eu diria que é absolutamente enfim espetoso é que no dia 28 de setembro de 2022 portanto no final do ano passado enfim depois do verão já a caminho do final do ano passado a Comissão Europeia veio apresentar duas propostas relevantes em matéria de responsabilidade civil aplicada à inteligência artificial bom é evidente que eu estou a falar para pessoas que não são juristas ou muitas delas não são juristas a responsabilidade civil já sabemos é um instituto que trata da indemnização dos danos sofridos pelos lesados aqui estou a pensar muito em especial pelas pessoas singulares pelas pessoas físicas e a verdade é que se no tratamento da responsabilidade do produtor dos sistemas de inteligência artificial a Comissão Europeia veio aprofundar a chamada responsabilidade objetiva isto é sem culpa portanto respondendo o produtor pelos danos causados pelos sistemas de inteligência artificial sem culpa veio fazer algo que não se esperava não se esperava eu diria que a comunidade científica em geral não estava à espera que fosse apresentada uma proposta desta natureza é que relativamente ao utilizador veio-se adotar um sistema de responsabilidade baseada na culpa ou seja veio-se aceitar que o princípio geral que existe nos vários ordenamentos jurídicos de que só se responde pelos danos causados quando há culpa é um princípio que deve valer também em matéria de inteligência artificial embora a Comissão Europeia tenha vindo propor digamos medidas auxiliares dessa responsabilidade como por exemplo a exigência de divulgação de elementos de prova uma persuasão iludível de culpa quando há o encobrimento de uma ordem judicial de divulgação de elementos de prova uma persuasão iludível de causalidade são tudo instrumentos que visam facilitar o leçado quando está em litígio com um utilizador ou que tenha causado danos com sistemas de inteligência artificial diás esse regime eu não quero entrar aqui em aspectos muito técnicos mas esse regime também se aplica ao produtor aqui designado como fornecedor porque nem todos os danos causados por um produtor estão compreendidos no tal diploma que estabelece uma responsabilidade objetiva sei lá por exemplo danos imaginemos uma hipótese de discriminação causada por um sistema de inteligência artificial a ofensa à dignidade à honra de uma determinada pessoa acaba por não ser regulada pelo regime da responsabilidade do produtor porque os danos que compreende estão definidos no diploma e estes danos não estão lá compreendidos e então vão cair no outro diploma ora o outro diploma é o regime de responsabilidade com culpa volto a dizer eu não quero entrar de facto em aspectos muito técnicos mas é preciso percebermos primeiro que o regime da responsabilidade do produtor não é suficiente para compreender todos os danos sofridos pelo lesado uma vez que o produtor também irá responder de acordo com o outro regime que há pouco me referia aplicável essencialmente ao utilizador ou pensado sobretudo para o utilizador por outro lado enfim um colega nosso jurista não é muito relevante dizia basicamente que com o conceito amplo do produtor que é adotado no nosso sistema europeu na verdade este diploma que é baseado na culpa até terá uma aplicação muito ou menos residual na verdade não é bem assim porque basta pensar na inteligência artificial de fim genérico e em especial na inteligência artificial generativa a inteligência artificial generativa irá dar grande espaço ao regime da responsabilidade do utilizador e isso significa que irá dar grande espaço ao regime da responsabilidade com culpa e aqui temos efetivamente um problema e que problema é este é o problema da falta de digamos assim outra peso à opção que foi tomada pelo ajudador na relação a ex-série pela inovação a precaução determinaria uma responsabilidade sem culpa isto é que o utilizador de um sistema de inteligência artificial respondesse sem culpa pelos danos causados e agora diria mais eu imagino que já esteja mais ou menos em cima do tempo mas permitam-me só que conclua fazendo as seguintes observações eu há enfim há alguns anos atrás há três anos atrás escrevi um livrinho pequenino sem proteções sobre o direito de inteligência artificial e em que basicamente identifiquei dez alterações fundamentais com a emergência das tecnologias digitais emergentes na sociedade e dessas alterações eu destacaria aquelas que estão em negrito a bold e que são basicamente relevantes para esta questão da responsabilidade na verdade nós vamos passar para o desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial de uma realidade antropocêntrica a uma realidade maquinocêntrica e ainda de uma sociedade de riscos monocausais uma sociedade de riscos multicausais isto aliás é dito antes de mim pelo grupo de peritos que foi designado pela Comissão Europeia para preparar um regime de responsabilidade aplicável à inteligência artificial fala na superação de um modelo antropocêntrico e monocausal e de facto temos de reconhecer que esta transição de um modelo antropocêntrico para um modelo maquinocêntrico e de um modelo monocausal para um modelo multicausal pensa apenas num sistema de inteligência artificial alimentado por dados ganhe autonomia e decida temos a evidência clara de situações em que poderemos efetivamente estar perante a impossibilidade de identificar quem seja o agente do dano e então é isto que me leva a dizer que se calhar até devemos ser mais ousados do ponto de vista da regulação ex post se queremos acertar uma regulação ex ante deseada na precaução eu acho que na verdade se nós queremos garantir a confiança dos cidadãos a responsabilidade civil vai ter de ser resguardada para o chamado plano do direito de regresso ou seja quando houver um dano causado por sistemas de inteligência artificial risco elevado estamos a pensar volto a dizer sistemas efetivamente são potencialmente causadores de danos graves ou irreversíveis a direitos fundamentais eu acho que tem de haver um sistema de reparação imediata e coletiva seja ela proporcionada por sistemas públicos ou por sistemas que sejam financiados por instituições privadas sejam eles os utilizadores sejam eles os produtores agora o que me interessa absolutamente fundamental é que nós não punhamos os cidadãos a ter de litigar em tribunais para conseguir obter uma indemnização pelos danos sofridos a confiança dos cidadãos nos sistemas de inteligência artificial pressupõe que quando os danos ocorram eles possam obter uma reparação imediata claro que a responsabilidade vai lá estar mas a responsabilidade volta a dizer era no plano do direito de regresso ou seja a partir do momento em que os sistemas de reparação imediata e coletiva indemnizam o lesado obviamente irão atrás do causador do dano mas são esses sistemas que estão dotados de outros meios que os cidadãos em geral não têm que irão litigar com as tais empresas que obviamente investiram em sistemas muito sofisticados que muitas vezes são vulneráveis a falhas de cibersegurança estão em interconectividade que muitas vezes são sujeitos aquilo que nós podemos signar como alucinações não pode ser um lesado a ser confrontado com isto para terminar eu diria e peço desculpa porque realmente o tema é entusiasmante mas o tempo é pouco para o entusiasmo que o tema trata é o seguinte até tomando por referência o direito português o que acontece noutros ordenamentos jurídicos em Europa e falo da Europa evidentemente que se calhar o mesmo é aplicável ao Brasil se a Europa quer fazer um investimento no desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial ou seja se a Europa se quer garantir como um dos principais competidores em inteligência artificial então tem que pagar um preço pagar o preço significa o que? Porventura os tais sistemas de inteligência os tais sistemas de compensação os tais fundos de compensação os mecanismos de compensação deverão ser financiados em grande medida pelas instituições públicas europeias eu imagino que o mesmo possa ser replicado no Brasil identificar e eu sei que a regulamentação brasileira que está neste momento em discussão enfim recebe em muito a influência da regulamentação europeia apesar de tudo anima-me ver no Brasil a boa solução porque a solução que foi adotada no Brasil se eu não estou enganado foi uma solução de responsabilidade objetiva menos mal obrigado a todos ok obrigado ao professor Henrique Souza Antunes pela exposição eu de imediato passo a palavra para o professor Wilson Engelmann e após a exposição de todos os palestrantes a gente realiza um debate mais uma vez professor Henrique muito obrigado e professor Wilson o senhor está com a palavra ok muito obrigado professor André me escutam bem perfeitamente ok então muito obrigado aí pela pela gentileza da introdução saudar o professor Henrique Souza Antunes meu colega de mesa o doutor Guilherme Almeida também saudar então também o professor Hernan Ramirez e o professor Denis Coutinho enfim e parabenizá-los pela organização do Colóquio Internacional de Filosofia lamentavelmente enfim em função de uma agenda que eu tenho no programa de pós-graduação não posso estar aí presencialmente com vocês mas estou falando aqui de longe e de Paris enfim mas a minha ideia é tratar sobre o tema enfim a regulação baseada em princípios e a inteligência artificial de certo modo nós estamos vivendo uma transição paradigmática da visão newtoniana própria talvez do século XX mas que evidentemente não se esgotou no século XX para uma visão relativística e quântica e é própria do século XXI que é também conhecida como a era da informação ou a era do conhecimento ou a era subatômica então é muito interessante porque nas últimas semanas aí temos recebido uma série de publicações e informes sobre os avanços da mecânica quântica e sobre os impactos que ela vai ter daqui para frente e eu trago aqui para a nossa discussão uma breve passagem do Klaus Schwab o CEO do Fórum Econômico Mundial no seu livro um deles A Quarta Revolução Industrial e ele em 2016 já mencionava essa questão das possibilidades ilimitadas abertas por bilhões de pessoas conectadas por dispositivos móveis dando origem a um poder de processamento recursos de armazenamento e acesso ao conhecimento sem precedentes ou ainda segue ele imagine a assombrosa profusão de novidades tecnológicas que abrangem numerosas áreas e aí ele vai listar justamente a inteligência artificial a nanotecnologia e a computação quântica além de outras que ele menciona então esse tema ele me é muito caro porque desde 2008 quando eu fui admitido como professor primeiro do mestrado depois alguns anos também do doutorado do programa de pós-graduação em direito da Unisinos a minha pesquisa ela vem sendo conduzida para o estudo da nanotecnologia ou das nanotecnologias e a sua regulação e enfim o que eu tenho percebido de 2008 para cá que o ser humano ele começa a ter equipamentos para acessar a medida do nanômetro que equivale a bilionésima parte de um metro e é muito interessante que a manipulação nessa escala de tamanho faz com que os produtos enfim e as matérias elas apresentem peculiaridades físico-químicas que são diferentes das características que esses produtos têm na sua escala macro e por coincidência todo o avanço da inteligência artificial ele se dá a partir dessas perspectivas abertas pela nanoscala que é justamente a escala que é utilizada para a construção dos chips e justamente sustentam os algoritmos que por sua vez elaboram e avançam as questões relativas à inteligência artificial artificial eu trago aqui para a nossa discussão um cientista da computação da Stanford University que foi enfim talvez uma das figuras marcantes uma das que eu vou destacar que é John McCarthy e é muito interessante que John McCarthy e os colegas dele do Dartmouth College foram responsáveis por criar vejam em 1956 justamente o conceito da inteligência artificial que seria importante agora no século 21 e é interessante que pesquisando um pouco sobre o John McCarthy e os colegas dele se observa que entre junho e agosto de 1956 um grupo de cientistas trabalhou justamente e agitou como dizem enfim as biografias o campus do renomado Dartmouth College em New Hampshire e é interessante que junto com McCarthy Oliver Silvrich Marvin Minsky também Richard Moore discutiram a automação e a matéria que florescia na academia dividia opiniões justamente sobre a capacidade de máquinas exercer tarefas humanas então veja que esse é um tema que é muito interessante e o próprio John McCarthy publicou em 1956 um artigo que agora foi revisitado e foi publicado novamente em que o título do artigo é justamente esse What is Artificial Intelligence? e assim o que ele vai dizer? então ele vai respondendo a essa pergunta e ele vai dizer que quando nós falamos em inteligência artificial nós estamos na verdade falando de uma ciência e é também a forte vinculação com a engenharia de fabricar máquinas inteligentes essencialmente programadas de computador especialmente inteligentes e uma questão que me chama a atenção quando ele responde ele faz várias perguntas mas eu vou destacar apenas essa ainda respondendo o que é inteligência artificial ele vai dizer bom está relacionado com a tarefa semelhante de utilizar computadores para compreender a inteligência humana mas a inteligência artificial não tem de se limitar a métodos que sejam biologicamente observáveis então ele de certo modo ele abre enfim com isso todos os avanços que hoje nós estamos percebendo como arquiteturas cognitivas e redes neurais também toda essa questão que vem junto com Alan Turing posteriormente pela via do processamento da linguagem natural depois a própria questão de sistemas de inteligência artificial como solucionadores lógicos na realização de inferências e também por que não dizer agentes de software inteligentes e robôs incorporados que atingem objetivos por meio da percepção planejamento raciocínio aprendizado comunicação e tomada de decisões e atuação então de certo modo nós estamos hoje presenciando essa evolução e isso tudo se dá justamente àquilo que uma publicação da revista Você S.A. de maio desse ano chama a era dos chips então é muito interessante que os chips e aí confirmando essa minha ligação da nanotecnologia com a inteligência artificial os chips hoje eles são desenvolvidos na medida aproximada de 3 nanômetros e existem hoje pesquisas principalmente da empresa holandesa chamada ASML que encabeça a etapa zero da cadeia de produção dos chips e ela justamente fabrica as máquinas que fabricam os processadores que hoje são os chips de 3 nanômetros mas para 2025 essa empresa holandesa e outras empresas pelo mundo afora tem planos de projetar chips na ordem de 2 nanômetros então veja que efetivamente estamos falando de algo extremamente pequeno de algo extremamente empatante na nossa vida que vai trazer efetivamente riscos que vai trazer benefícios também e nesse sentido eu destacaria também uma matéria publicada agora no mês de abril junho de 2023 da MIT Technology Review em que efetivamente o autor ele vai mostrar bom nós não teríamos computadores se não fosse o Alan Turing que é o físico e o cientista aliás e matemático britânico que justamente considerando os feitos dele durante a segunda guerra mundial criou máquinas eletromecânicas que permitiriam ler as mensagens criptografadas da inteligência alemã e que é considerada uma das primeiras versões dos computadores e justamente ele é famoso por fazer uma pergunta também impactante para nós se uma máquina poderia pensar claro que de lá para cá houve muita evolução e é uma questão muito interessante porque essa ideia do high performance computing mostra cifras globais muito significativas um mercado global de 34,8 bilhões em 2022 e uma projeção agora para esse ano de 2023 de 42,7 bilhões de dólares e principalmente com o destaque da questão relativa à computação quântica que já me parece e aí eu não sou esperto nessa área mas que já me parece um avanço em relação à inteligência artificial que nós conhecíamos até então por quê? porque de certo modo essa questão começa com outros dois americanos Paul Benioff e também o físico teórico Richard Feynman que é justamente considerado o pai da nanotecnologia o Richard Feynman e esses dois desenvolveram suas teorias com base no princípio de estado quântico que é justamente a característica dessa era que nós estamos vivendo em que há uma superposição de valores gerando novas camadas de informação e é muito interessante porque a maneira que encontramos de tornar esse processo possível é através dos qbytes ou seja os bytes quânticos e é muito interessante essa questão dos qbytes por quê? porque nós temos aí uma diferença fundamental no funcionamento que utiliza a teoria de estado quântico de Benioff para obter uma combinação linear de dois estados vejam como é interessante isso por quê? porque até então quando falávamos nos bytes nós tínhamos as possibilidades de os sistemas assumirem zero ou um e agora com essa ideia dos qbytes quer dizer com a entrada dessa computação quântica ou de toda essa perspectiva quântica se pode representar um zero um um ou uma combinação de ambos gerando uma superposição então o que é muito interessante uma questão que para mim sempre pareceu muito óbvia que dois corpos não poderiam estar no mesmo lugar e ao mesmo tempo e com os avanços dessa perspectiva quântica dois corpos poderão estar num mesmo momento e num mesmo espaço justamente por conta dessa característica relativa à superposição que é própria dessa perspectiva quântica então efetivamente isso levanta novas questões e isso vai levantar perspectivas éticas isso vai exigir uma estratégia tecnológica baseada em evidências que é uma coisa que o direito ainda resiste de uma certa forma e aí efetivamente entrando na minha segunda parte que é onde eu quero propor alguns modelos normativos para essa questão justamente trabalhando essa perspectiva principiológica que o professor Henrique Antunes também trouxe com ênfase na União Europeia porque efetivamente nós temos que garantir dentro dessa dignidade digital que exista uma dignidade algorítmica que exista uma identidade algorítmica e que exista uma proteção contra a vulnerabilidade algorítmica então essa é uma questão importante porque assim como o professor falou do princípio da precaução o princípio da precaução também é uma uma possibilidade a ser desenvolvida e aí eu começo a trazer algumas perspectivas que eu tenho encontrado no mundo afora e um dos documentos que me parece que a gente pode discutir mais aprofundadamente se não hoje em um outro momento é o que eu encontrei em uma publicação de 2018 que é o chamado Trust Code que é justamente A Global Code of Conduct for Equitable Research Partnerships então embora seja um código de conduta aplicado às pesquisas em geral ele também se aplica às pesquisas em relação ao desenvolvimento aos desenvolvimentos da inteligência artificial de toda essa perspectiva aberta pelo acesso à computação quântica e aqui são destacados alguns princípios então por exemplo esse Trust Code ele está fundamentado na justiça que aí poderíamos por exemplo dizer a exigência de boas práticas e participatórias envolvendo todas as partes interessadas no contexto da inteligência artificial e durante todo o ciclo de vida de um sistema algorítmico o respeito e aí parece que as questões éticas elas estão ultrapassadas mas nós temos princípios éticos que a gente precisa efetivamente talvez revalorizar e talvez autores clássicos como por exemplo Aristóteles sejam mais atuais do que nunca a própria perspectiva do cuidado em um sentido amplo envolvendo não apenas a não discriminação e o cuidado com o meio ambiente mas também justamente tentando estabelecer quais são os limites dessa área de fronteira que é a inteligência artificial a própria honestidade como nós vamos comunicar tudo isso para a sociedade e aqui é fundamental a questão da linguagem simples e compreensível a transparência a explicabilidade sobre o funcionamento do algoritmo então esse é um primeiro ponto The Trust Code para além disso eu pesquisando e como é uma matéria que avança muito rapidamente eu aprecio muito as contribuições do filósofo da tecnologia Luciano Floridi e ele justamente trabalha a partir dos princípios da bioética tradicional e a partir deles ele vai acomodando uma série de pesquisas aliás uma série de princípios que nós encontramos espalhados por documentos globais e ele acrescenta aos princípios tradicionais da bioética ainda o princípio da explicabilidade como um princípio importante e aí olhando justamente uma série de publicações internacionais que eu tenho acompanhado já desde alguns anos se observa uma série de princípios que são comuns como por exemplo a relação ao controle humano a questão sobre a preservação dos direitos fundamentais a proteção da privacidade a confiabilidade a explicabilidade uma abordagem voltada ao princípio do primado da pessoa a própria questão da sustentabilidade a não discriminação ao ato de evitar os vieses a abertura para auditoria governança transparente regulação e compliance e assim por diante então efetivamente é um variado conjunto de princípios que eu tenho recolhido nos últimos anos e que agora recentemente eu tenho também olhado para alguns documentos mais específicos e por exemplo o documento político publicado recentemente pelo Reino Unido que foi atualizado agora em agosto de 2023 em que ele justamente eles estão trabalhando em uma perspectiva de regulação da inteligência artificial a partir de uma abordagem pró-inovação e aonde eu encontro vários desses princípios que eu já havia coletado em outros documentos como por exemplo a transparência a própria questão da contestabilidade sobre os modos de reparação dos danos gerados pela inteligência artificial e aí entra a questão da responsabilidade civil da qual falava o professor Henrique Antunes a própria questão da interoperabilidade global e engajamento internacional porque a inteligência artificial ela nas redes ela vai exigir também uma preocupação de princípios que possam promover essa interoperabilidade global o controle da discriminação algoritmica a segurança e a robustez dos dados e aí justamente uma preocupação que o Reino Unido expressa cuidados com a privacidade e boas práticas para manter a cibersegurança a própria explicabilidade a justiça a auditabilidade e a governança aparece nesse documento do Reino Unido o documento da União Europeia também que o professor já mencionou aqui eu vou passar rapidamente para não usar o meu tempo aqui porque o professor Henrique já esmiuçou mas aqui também eu observo principalmente nesse documento de junho deste ano que foi justamente esse European Union Artificial Intelligence Act que tem uma preocupação de promover e de fomentar que a inteligência artificial seja digna de segurança seja centrada no ser humano veja como isso é importante esse valor humano a gente está aqui numa universidade jesuíta a gente está aqui num contexto de um colóquio internacional de filosofia a preocupação com a proteção da saúde a segurança os direitos fundamentais e a democracia tudo isso para prevenir eventuais efeitos nocivos da inteligência artificial se nós formos um pouco mais adiante o Canadá em setembro deste ano agora então veja muito recentemente publicou o Artificial Intelligence and Data Act em que eu também observando o documento que não é um documento curto é um documento longo em que eles vão explicitando eu encontro princípios semelhantes como por exemplo a auditabilidade a segurança justiça e equidade transparência supervisão e monitoramento humanos validade e robustez dos dados é muito interessante porque no documento do Canadá eles colocam o seguinte mesmo que as empresas venham a cumprir estes princípios eles não estão liberados da lei geral de proteção de dados dele que é o Personal Information Protection and Electronic Documents Act então é muito interessante essa preocupação com a proteção dos dados pessoais e um outro documento saído agora no dia 30 de outubro uma ordem executiva do presidente dos Estados Unidos sobre a inteligência artificial segura e confiável também bate nos mesmos princípios e aí a gente pode por exemplo e eu destacaria aqui que a inteligência artificial deve ser segura e deve ser protegida deve promover a inovação responsável esse é um termo muito importante deve promover então além da inovação responsável competição mas também colaboração o desenvolvimento e o uso da inteligência artificial deve ser responsável e comprometido para suportar os trabalhadores americanos veja aqui uma preocupação com o setor trabalhista as políticas de inteligência artificial devem ser consistentes com a administração federal e dedicadas com os avanços equitativos e dos direitos civis os interesses dos americanos no uso e interação com a inteligência artificial devem ser protegidos a privacidade e as liberdades civis devem ser protegidas dos contínuos avanços da inteligência artificial e finalmente fazer a gestão dos riscos e aumentar a capacidade interna para a entrega dos melhores resultados com a inteligência artificial aos americanos então a gente percebe um grande conjunto principiológico e aí para terminar essa minha análise o próprio projeto de lei e aí falando em termos brasileiros o projeto de lei 2338 barra 2023 que é o substitutivo que está em tramitação no senado federal que veio da câmara teve toda uma contribuição qualificada de um grupo de juristas e agora nós temos então esse PL e ali eu também consigo ler e isso é muito interessante porque se percebe que a tentativa legislativa de regulação brasileira ela está em sintonia com as estruturas principiológicas globais por quê? porque um dos fundamentos que está nesse projeto de lei 2338 é justamente a centralidade da pessoa humana o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos a igualdade a não discriminação a pluralidade e também o respeito aos direitos trabalhistas e a partir daí o projeto ele elenca uma série de princípios que eu destacaria alguns deles que estão em linha com os documentos internacionais que eu destaquei que não esgotam a matéria há outros documentos que a gente poderia trazer mas quais são os princípios a boa fé o crescimento inclusivo o desenvolvimento sustentável e o bem-estar a participação humana no ciclo de inteligência artificial e supervisão humana efetiva a não discriminação a justiça equidade e inclusão transparência explicabilidade inteligibilidade e auditabilidade confiabilidade e robustez dos sistemas de inteligência artificial e a segurança da informação e a não maleficência então o que se observa nesse documento e que também vão aparecer em outros documentos por exemplo que me pareceu muito interessante o código do G7 que foi justamente os líderes do G7 estabeleceram um conjunto também em Hiroshima do Artificial Intelligence Process então efetivamente a minha contribuição nesse contexto então é mostrar que fazendo um breve sumário aqui porque eu estou com 23 minutos eu também não quero esgotar o meu tempo o que a gente percebe e efetivamente há uma revalorização dos princípios como um tipo de norma jurídica então essa classificação ela me é muito cara porque ela me remete às minhas aulas e às minhas pesquisas também tanto na graduação quanto na pós-graduação em relação a por exemplo uma das classificações de um dos autores que é o Robert Alexey quando ele vai dizer que a norma jurídica é um gênero do qual as regras e os princípios são espécies então uma questão que é muito significativa nessas tentativas regulatórias é justamente que nós estamos vendo globalmente iniciativas de destacar a importância dos princípios como um argumento regulatório para a inteligência artificial efetivamente regular por princípios e aí com base nessa questão dos riscos que é talvez o grande direcionador da União Europeia e que também aparece muito forte no projeto de lei que está em tramitação no Brasil completa justamente um arcabouço jurídico inovador e mostra efetivamente que a filosofia do direito em conjunto com a teoria geral do direito enfim e outras áreas tecnológicas elas têm efetivamente um grande trabalho pela frente para mostrar efetivamente como nós podemos regular uma matéria que é tão ágil na sua própria evolução que não pode esperar vários anos por uma legislação e aí justamente trazendo para dentro desse contexto a importância dos princípios como uma espécie de norma jurídica e um outro detalhe que me chamou bastante a atenção principalmente no documento da União Europeia é que eles estão trabalhando numa coordenação estratégica que de certo modo eu também já trabalhei para trazer ao lado dos princípios também os documentos técnicos que são elaborados por exemplo pela ISO pela ISO global pelo BSI que é a ISO inglesa e também pela IEEE que é uma organização profissional global dedicada aos avanços da tecnologia então é muito interessante que e aí com isso eu finalizo que nós temos aí a revalorização de fontes do direito e aí portanto também o estudo que eu estou empreendendo acerca da teoria geral das fontes do direito justamente para mostrar o caráter jurídico e o caráter importante que tem no contexto da regulação da inteligência artificial então dos princípios e dessas normas técnicas e principalmente essas normas técnicas elas respondem parcialmente as críticas que eu recebo muitas vezes quando eu falo sobre a regulação baseada em princípios porque essas normas técnicas como a ISO por exemplo que tem a aplicação aqui no Brasil e o Brasil participa no contexto global da ISO por meio da ABNT essas normas ISO elas também são uma forma de norma jurídica porque evidentemente eles não têm origem no poder legislativo mas eles são produzidos em um contexto global com a participação do Brasil por meio da ABNT e também um trabalho do qual eu faço parte num grupo específico dedicado a nanotecnologia esse processo de internalização dessas normas ISO que vem geralmente para nós do idioma inglês então a tradução técnica para o português e uma análise detalhada de cada um desses documentos que portanto me parece que tem muito para além de serem uma norma voluntária eles têm um caráter de norma jurídica então com isso eu fecho a minha apresentação deixo aqui essas ideias para a gente poder continuar refletindo e agradeço mais uma vez pela oportunidade do convite e pela paciência de vocês me escutarem então muito obrigado Bom, muito obrigado antes de mais nada muito obrigado ao professor Denis pelo convite muito generoso muito feliz de poder conversar um pouco com vocês sobre ética e inteligência artificial especificamente sobre ética e inteligência artificial no contexto do direito e na verdade eu vou ser ainda mais específico e vou falar sobre LLMs e aqui eu não estou falando do diploma de mestrado para quem faz direito nos Estados Unidos eu estou falando especificamente dos Large Language Models o que são esses Large Language Models são modelos cujo objetivo é prever a probabilidade de qual é a próxima palavra numa sequência de palavras então por exemplo se eu falar o gato está no aí vai ter uma série de probabilidades possíveis para como completar essa frase e aí talvez mais provável fosse no tapete e aí a gente tem essa frase que foi produzida como isso quando esses modelos foram ficando mais sofisticados quando eles começaram a ser treinados em conjuntos de dados maiores e começaram a estimar mais parâmetros a gente está falando de modelos que tinham bilhões de parâmetros diferentes esses modelos começaram a desenvolver o que a literatura chamou de capacidades emergentes então um ponto importantíssimo foi o lançamento em março desse ano de GPT-4 um sistema da OpenAI que é um grande modelo de linguagem que tem algumas outras etapas mas que essencialmente continua tendo como principal tarefa essa tarefa de prever a próxima palavra a probabilidade da próxima palavra o que é surpreendente com relação ao que aconteceu com o GPT-4 e com outros modelos sofisticados recentemente muito embora o principal objetivo desse modelo seja simplesmente prever qual é a próxima palavra dada uma sequência de palavras anteriores eles conseguiram desenvolver uma série de habilidades emergentes por exemplo a habilidade de programar em linguagens de programação fazendo código de alta qualidade dadas certas instruções e uma das habilidades emergentes que esses grandes modelos de linguagem desenvolveram e que me interessaram particularmente é a habilidade de raciocinar dentro do campo do direito um disclaimer quando eu falo raciocinar eu vou falar de crenças de atitudes desses modelos eu estou usando uma linguagem típica da psicologia mas eu não quero me comprometer com a tese mais forte de que esses modelos têm estados mentais eu estou só usando essas palavras como um short-hand a gente poderia imaginar que existe um outro conceito muito parecido com um conceito de crença que se aplica exclusivamente aos grandes modelos de linguagem mas para a gente não precisar fazer esse disclaimer o tempo todo eu vou usar isso intercambiavelmente pois eu quero só comunicar que eu não estou me comprometendo com uma tese forte sobre filosofia da mente desse tipo de modelo mas só para deixar claro quando eu estou falando dessas habilidades emergentes com relação ao direito eu estou falando de coisas que foram enfatizadas pela própria OpenAI quando ela anunciou o modelo então no reporte técnico de GPT-4 o primeiro dado que é colocado em termos da capacidade do modelo é esse aqui é a performance de GPT-4 no exame da ordem dos advogados nos Estados Unidos um exame simulado que tinha sido feito a partir de exames pregressos e que não constava do set de treinamento o que é interessante aqui se a gente olhar para GPT-4 o GPT-4 acertou 298 de 400 questões isso é suficiente para aprovação mas não só é suficiente para aprovação como a resposta é melhor a pontuação é melhor do que aproximadamente 90% dos participantes humanos que fizeram o exame de ordem esse mesmo teste do exame de ordem isso é muito surpreendente isso é uma performance extremamente competente num domínio para o qual o modelo não foi explicitamente treinado e eu queria lembrar que o objetivo desse modelo é prever a próxima palavra então é surpreendente que ele tenha feito enfim tenha ido tão bem nessa tarefa de domínio específico outra coisa que eu quero chamar atenção aqui GPT-4 foi lançado em março de 2023 março desse ano chat GPT que é GPT 3.5 que é o último ponto aqui foi lançado aproximadamente um ano atrás então mais ou menos em novembro de 2022 foi lançado GPT 3.5 GPT 3.5 também passava no exame de ordem fazendo 213 pontos mas esses 213 pontos significam que ele ia melhor só do que aproximadamente 10% dos seres humanos então notem o salto de qualidade que a gente teve em pouquíssimo tempo a gente saltou de um modelo que é sei lá tinha uma performance melhor do que 10% dos seres humanos para um que tem uma performance melhor do que 90% dos seres humanos em um período de 5 ou 6 meses então é extremamente sei lá é explosiva de crescimento dessas capacidades emergentes então essas capacidades que não foram treinadas estão se tornando melhores e melhores inclusive no campo jurídico e aqui embaixo a segunda linha é o LSAT que é uma prova que você faz para entrar na Law School entrar na faculdade de Direito nos Estados Unidos e a gente também vê uma melhora significativa de GPT-3.5 para GPT-4 e GPT-4 performa melhor do que 88% dos seres humanos que fizeram esse teste eu acho que isso lança perguntas importantes para quem está pensando sobre filosofia do direito a gente de repente existe um longo debate sobre quais são as características distintivas do raciocínio jurídico se o raciocínio jurídico se distingue ou não do raciocínio no dia a dia e aqui eu acho que tem alguma evidência de que ou bem não existe essa distinção forte ou no mínimo que a gente consegue desenhar modelos com capacidades gerais que também tem a capacidade para o raciocínio jurídico mas obviamente não dá para a gente fazer essa conclusão a partir única e exclusivamente desse ponto de dados e esse tem se tornado um tópico de pesquisa recentemente então um paper recente uma colaboração de professores de várias universidades diferentes a maior parte delas dos Estados Unidos mas tem algumas da Europa também fez um benchmark para medir a capacidade de diferentes modelos de linguagem de raciocinar juridicamente então o que essa galera fez todos esses colaboradores aqui criaram novas tarefas novas perguntas a respeito do direito que tinham respostas corretas e pediram para que diferentes modelos fizessem esse teste qual que é a vantagem desse paradigma vis-à-vis o paradigma anterior ao contrário de exames da ordem dos advogados dos Estados Unidos que tem a rodo no conjunto de treinamento que foi utilizado para poder criar esse modelo essas perguntas foram todas criadas a partir de materiais pré-existentes por esses professores especificamente para testar a capacidade desses grandes modelos de linguagem segunda coisa importante eles usaram um paradigma de filosofia do direito no qual você divide o raciocínio jurídico em várias etapas sequenciais identificação de um issue de um legal issue de alguma questão de fato que ele cita sei lá um problema jurídico o segundo que é o rule recall identificar qual é a regra relevante dado o issue que foi identificado no passo anterior depois qual é a conclusão recomendada por essa regra quais são as diferentes interpretações que a regra pode ter e tem uma outra parte ali de retórica que não está colocada está obscurecida o que eu quero chamar atenção aqui novamente o IPT4 é de longe o melhor modelo que a gente pode encontrar nessa tabela inteira e ele tem uma performance muito, muito, muito boa por exemplo 82,9% dos problemas de identificação do legal issue em questão foram corretamente identificados por GPT4 dentro desse benchmark que tinha sido criado anteriormente e a gente continua tendo performance muito boa na maior parte das outras etapas com uma leve exceção aqui para a regra que só 59,2% das questões identificou a regra jurídica correta outra coisa que eu quero destacar aqui novamente a gente tem um salto muito grande de GPT3.5 por exemplo para o GPT4 e a gente está falando do incremento de seis meses de desenvolvimento que levaram de um para outro e a gente tem aqui embaixo modelos de código aberto que podem ser rodados em qualquer computador que tem uma performance pior mas ainda assim relativamente respeitável só um breve comentário sobre essa coisa da regra então ali é a parte do raciocínio jurídico que envolve identificar qual que é a regra aplicável a um determinado problema jurídico e aqui surge o grande problema dos grandes modelos de linguagem que já foi tocado na apresentação do professor Henrique um pouco mais cedo que é o problema da alucinação então nessa, sei lá 40% de vezes que o modelo identifica a regra errada ele com certeza vai agir com muita segurança dizendo que aquela regra existe mesmo que aquela regra tenha sido completamente inventada pelo modelo certamente esse é um desafio mas eu quero colocar esse desafio de lado por causa do seguinte observem por exemplo a diferença de GPT 3.5 e GPT 4 em 6 meses a gente saiu de 60.9% de acurácia com relação ao problema jurídico para 82.9% é verdade a gente continua tendo um problema que 17% das vezes o modelo vai alucinar e vai falar alguma coisa muito louca que não tem nada a ver com a realidade dos fatos mas conforme a gente vai aumentando a capacidade desses modelos de serem precisos esse problema vai se tornando menos problemático porque ele vai ocorrendo em menos e menos vezes além disso existem técnicas mais sofisticadas que foram desenvolvidas desde o lançamento desses modelos que não foram utilizadas em nenhum desses dois testes que eu estou falando estou falando coisas como chain of thought prompting que é a ideia de você falar para o modelo pense passo a passo que existem papers mostrando que isso aumenta muito a acurácia dos modelos outras táticas por exemplo como retrieve augmented retrieval augmented generation no qual você tem um conjunto de textos canônicos você pede para o modelo se ater a esses textos isso também diminui muito a probabilidade de que o modelo alucine então a gente está falando aqui de um problema real mas um problema para o qual já existem várias mitigações e que eu acho que no limite se a gente está querendo pensar filosoficamente a respeito do raciocínio jurídico as implicações desse grande modelo de linguagem para o estudo do raciocínio jurídico eles tendem a se tornar menos relevantes então o que isso mostra para mim é uma prova de conceito de que grandes modelos de linguagem são pelo menos em princípio capazes de desenvolver todas as habilidades necessárias para raciocinar de acordo com o direito uma objeção óbvia que é poxa a gente está falando ainda assim de um benchmark a gente está falando ainda assim de uma série de perguntas para as quais a gente tem respostas corretas mas todos nós que trabalhamos com o direito sabemos que talvez esse não seja o estado natural do direito a maior parte das questões jurídicas interessantes são questões sobre as quais a gente vai argumentar não existe uma resposta obviamente correta ou uma resposta obviamente errada são coisas que por exemplo filósofos do direito vão argumentar sobre qual que é a solução correta se dá a um determinado caso aí uma pergunta interessante é como que GPT ou outros modelos de linguagem se comportam nesse tipo de caso quais são as características distintivas do raciocínio das máquinas dentro dessas bolas divididas em coautoria com o professor Marcelo de Araújo que vai apresentar amanhã eu acho que coisas desse próprio paper então eu não vou me ater muito a ele mas a gente fez uma série de experimentos com GPT-4 usando estímulos de pesquisa empírica que a gente desenvolveu previamente eu vou mostrar aqui só um exemplo um exemplo que é focado no raciocínio baseado em regras no campo do direito então para um outro conjunto de estudos liderado pelo professor Noel Struchiner a gente estava pensando nesse paradigma de regras e propósitos então imaginem por exemplo que a gente tem essa regra proibido sapato no apartamento e o objetivo dessa regra o propósito dessa regra é manter o chão do apartamento limpo dado esse texto da regra e o propósito da regra a gente tem quatro classes de casos possíveis então quando tudo dá certo a regra perdão o texto da regra e o propósito da regra concordam com relação ao seu resultado então imagina por exemplo que alguém entra no apartamento com botas completamente imungas essa pessoa muito obviamente violou o texto da regra ela está usando sapatos e ela muito obviamente violou o propósito da regra porque afinal o chão está ficando sujo em virtude desse comportamento ninguém duvida a regra foi violada nesse caso de fato quando a gente faz esse experimento e pergunta para pessoas ordinárias o que está acontecendo nesse caso mais de 90% das pessoas dizem olha a regra foi violada da mesma forma quando a pessoa entra no apartamento descalça com pés imaculadamente limpos também não há nenhuma polêmica o texto da regra está sendo respeitado o propósito da regra está sendo respeitado como consequência quase ninguém diria que a regra foi violada os casos interessantes estão nessa diagonal aqui imagina que alguém acabou de comprar um novo par de sapatos e no hall do apartamento ela tira os sapatos da caixa os sapatos estão imaculadamente limpos ela calça os sapatos e entra no apartamento agora a gente tem um caso difícil em termos jurídicos porque por um lado o texto da regra está sendo claramente violado afinal a pessoa está entrando calçada mas o propósito da regra não está sendo violado porque o chão está limpo então na filosofia do direito esse é uma classe de casos chamada às vezes de casos de sobreinclusão porque a regra inclui mais do que ela deveria incluir à luz de seu propósito e esse é um caso interessante porque não há uma resposta certa sobre se a pessoa que entrou com sapatos imaculadamente limpos no apartamento violou a regra ou não existe um conjunto de pessoas que tendem a dizer que o texto deve ser dispositivo as pessoas são textualistas existem pessoas que acham que o propósito deve ser dispositivo e a gente deve levar em consideração mais, sei lá os objetivos morais por trás dessa regra e o mesmo nesse outro caso aqui o caso a pessoa entra no apartamento com pés imundos mas descalça ela claramente não está violando o texto da regra mas ela claramente está violando o propósito da regra na medida em que ela está sujando o chão esses são casos que a gente chama de subinclusão então ao longo de vários papers com o Noel e o professor Ivar Hanikainen a gente testou seres humanos e descobriu uma série de fatos interessantes sobre o que acontece nesses casos dessa diagonal aqui os casos para os quais não tem resposta certa o que a gente notou é que as pessoas ficam divididas nesses casos às vezes as pessoas dizem olha claramente a pessoa que entra com o sapato limpo violou a regra e outras vezes as pessoas falam claramente não violou a regra e elas variam entre esses dois polos qual foi a nossa pergunta com relação a GPT-4 especificamente bom dado que a GPT-4 tem essa capacidade para raciocinar juridicamente de acordo com esses outros papers que eu mencionei anteriormente o que a GPT-4 faria nesse tipo de situação e em que medida as respostas dadas por GPT-4 se aproximam ou se afastam das respostas dadas por seres humanos e aí os resultados são esses aqui então seres humanos como eu estava falando para vocês vamos focar só nas bolinhas azuis que são quando o propósito é moralmente bom eu vou me ignorar por um momento quando o propósito é moralmente ruim em seres humanos o que acontece esse aqui é o caso do cara entrando com um sapato sujo no apartamento todo mundo diz que a regra foi violada isso que é o significado do eixo X quando a gente tem o caso em que só o texto foi violado mas o propósito não foi violado as pessoas ficam divididas assim como no caso de subinclusão e exatamente o mesmo padrão não é exatamente o mesmo padrão mas os mesmos efeitos acontecem com relação a GPT-4 então o GPT-4 acha que o cara de sapatos sujos violou mais a regra do que a pessoa que estava com um sapato limpo e ela também acha que a pessoa que entrou descalça com pés sujos violou mais a regra do que a pessoa que entrou com pés limpos mas a gente pode perceber também que se por um lado por exemplo se a gente foca só na parte de baixo do gráfico a gente tem praticamente os mesmos resultados para seres humanos e para a GPT-4 se a gente foca na parte de cima na parte sobre texto a gente vai ver uma certa divergência entre essas duas respostas então o que a gente concluiu nesse paper foi que o comportamento de GPT-4 especificamente como um grande modelo de linguagem se aproxima muito do comportamento humano na maior parte dos casos mas também existem algumas divergências sistemáticas e de modo importante as divergências sistemáticas não são aquelas que você esperaria se você ver muito por exemplo ficção científica você vai imaginar que a máquina vai ser completamente não empática e ela vai ser 100% textualista mas não é isso que a gente está vendo aqui ela não está sendo 100% textualista se ela fosse 100% textualista ela jamais diria que um caso onde a pessoa entra de pés sujos no apartamento viola a regra parcialmente concorda? então a gente está vendo aqui um comportamento que não é redutível a essas visões mais assim de pop culture do que acontece com máquinas então a gente percebe convergências sistemáticas e divergências sistemáticas e isso vai ter uma série de características interessantes e a gente está querendo raciocinar sobre o que a gente vai fazer com LLMs no futuro a gente vai deixar LLMs por exemplo a gente estava discutindo isso no almoço minutarem decisões judiciais se a gente fizer isso a gente tem que saber quais são as características do raciocínio jurídico e moral de GPT-4 por exemplo e como ele diverge e converge com relação ao raciocínio humano isso aqui também ajuda com uma outra vertente de pesquisa que a fala do professor Wilson mencionou de alguma forma que é a pesquisa sobre alinhamento então uma preocupação muito grande de pesquisadores de inteligência artificial como que a gente pode garantir que essas inteligências artificiais estão sendo utilizadas para avançar os mesmos objetivos que seres humanos gostariam de avançar através delas uma forma de fazer isso eu acho é com esse tipo de pesquisa na qual a gente usa os mesmos estímulos que a gente usa para fazer pesquisa psicológica com seres humanos para fazer pesquisa psicológica com máquinas com todas aquelas asterísticos que eu coloquei no começo sobre a possibilidade de atribuir estados mentais a esse tipo de agente esse é o primeiro tipo de coisa que eu acho que é interessante e importante de fazer quando a gente está pensando na interseção entre grandes modelos de linguagem e o direito a gente tem que estudar a capacidade o limite da capacidade dessas máquinas de raciocinar juridicamente e a gente tem que saber onde elas convergem e divergem do raciocínio jurídico humano uma segunda vertente que eu acho interessante de explorar é esses grandes modelos de linguagem como uma ferramenta de pesquisa jurídica quantitativa que pode nos ajudar a responder perguntas filosóficas interessantes a respeito do direito então isso aqui é um trabalho em andamento ainda muito, muito inicial mas que funciona acho como uma prova de conceito espero que inspire alguns e algumas de vocês a seguirem por esse caminho então pesquisas sobre teoria do direito então teoria da argumentação jurídica geralmente foca nas fontes do direito a gente tem como fontes do direito lei em sentido amplo então artigos da constituição leis federais leis estaduais a gente tem uma das fontes obrigatórias e uma das fontes formais do direito está aí outra fonte formal do direito jurisprudência os precedentes de tribunais superiores por exemplo os precedentes do próprio tribunal funcionam como uma das fontes do direito e com frequência aparecem de modo prominente em argumentos jurídicos e finalmente a gente tem a doutrina a produção acadêmica que às vezes aparece e tem uma dúvida sobre se é uma fonte formal ou não se tem caráter obrigatório ou meramente persuasivo mas a gente coloca lá geralmente nos elencos de fontes do direito também a doutrina e a produção acadêmica quando a gente pensa nos dois primeiros tipos de fontes do direito a gente tem muita pesquisa quantitativa no Brasil sobre elas então um exemplo se a gente está pensando em poxa como o supremo tribunal federal trabalha com interpretação de determinadas leis ou com interpretação de determinados artigos constitucionais a gente tem uma tradição consolidada de pesquisa empírica sobre isso então aqui tem por exemplo alguns artigos sobre o mandado de injunção então a gente tem o mandado de injunção previsto na constituição e a gente tem mudanças de interpretação do supremo tribunal federal a respeito de quais são os efeitos desse instrumento processual ao longo do tempo isso é feito de modo quantitativo por esses pesquisadores por exemplo pelo Alexandre Araújo Costa da Universidade de Brasília e pelo Leandro Moreno Ribeiro e pelo Diego Werneck Arguelles como que eles estão fazendo isso eles estão basicamente identificando pela classe processual dos processos do supremo tribunal federal e pela citação que eles fazem de certos artigos legais como que está evoluindo esse entendimento a respeito do mandado de injunção aqui um outro exemplo é uma pesquisa do professor Ivar Hashman que falava sobre o impacto da mudança de entendimento sobre prisão em segunda instância pelo STF no sistema carcerário então você olhava para todas as decisões que estavam após uma condenação em segunda instância com pessoas presas qual que ia ser o impacto disso relativamente fácil da gente fazer esse tipo de pesquisa porque a gente consegue identificar quais são as fontes do direito que são citadas em cada uma dessas decisões judiciais então isso é um problema resolvido a gente sabe estudar isso mesma coisa com jurisprudência com precedentes se a gente olhar tem vários relatórios do Supremo em números várias pesquisas que foram feitas olhando para as decisões que o STF cita dele mesmo como elas variam ao longo do tempo como elas variam em razão da matéria se você segue o entendimento que foi colocado previamente se não segue e de novo a gente sabe fazer isso porque a técnica de pesquisa para poder identificar uma citação a precedente é muito clara quem aqui é do direito vai saber que o STF vai mencionar por exemplo HC1234 e você já sabe por essa formulação que está sendo citado um determinado processo que é da classe habeas corpus e que o número daquele processo é 1234 ou ADI1234 você tem mais ou menos essa fórmula e a gente tem técnicas computacionais para poder extrair isso de uma forma muito fácil a gente sabe que geralmente vai ter uma sigla processual a gente tem a lista de todas as siglas processuais que existem e a gente tem um determinado número em sequência que vai identificar unicamente qual processo está sendo citado faz sentido? de novo a gente conhece bem a gente tem bastante conhecimento produzido pela academia jurídica brasileira a respeito de como o STF enxerga os seus próprios precedentes quando a gente vai para a doutrina a gente tem muito menos pesquisa e a razão pela qual a gente tem muito menos pesquisa é porque é muito mais difícil operacionalizar quando foi feita uma citação a doutrina dentro de uma decisão judicial por quê? primeiro porque a gente tem o problema da não uniformização das citações então um exemplo aqui se a gente pegar o manual de direito administrativo do Celso Antônio Bandeira de Melo aqui são quatro formas diferentes que esse mesmo trabalho foi citado em decisões do STF e são só quatro exemplos poderiam ter várias outras permutações possíveis em termos de onde vai aparecer o nome da editora como que vai ser abreviado os sobrenomes do Celso Antônio Bandeira de Melo se você vai citar como Bandeira de Melo ou como Melo enfim existe uma série de muito grande de permutações possíveis que dificultam a identificação automatizada dessas citações fora quando a gente tem esse tipo de coisa aqui então aqui tem uma citação a Maria Silva Zanello de Pietro só que ela não está contígua você tem primeiro o nome da autora um longo bloco de citação e depois você tem o resto das informações bibliográficas isso faz com que seja muito difícil ter um método tão simples e fácil para poder extrair todas as citações a doutrina como a gente tem para citações a precedentes como a gente tem para citações legais aí o resultado disso é que a gente tem muito menos pesquisa sobre como o STF por exemplo operacionaliza essa fonte do que os outros dois tipos de fonte faz sentido dizer que tem menos não quer dizer que não tem nada a gente tem pelo menos esse artigo liderado pelo Fernando Correia que é doutor pela PUC Rio que fez um processo extremamente complexo justamente para conseguir identificar as citações a doutrina o que ele fez isso aqui é um trecho da tese de doutorado dele lá na FGV Direito Rio eles pegaram 139 estudantes de direito que trabalharam como voluntários ao longo de um ano foram treinados para poder fazer a anotação identificar quando apareciam essas citações a doutrina e depois de vários set de treinamento várias rodadas de treinamento várias anotações essas pessoas anotaram manualmente um conjunto de alguns bilhares de decisões seguindo esse tipo de padrão aqui então primeiro em cinza você colocava tudo que era parte da citação e depois um outro anotador vinha separando o que é o autor o que é o título o que é a editora e assim por diante então um processo lento muito labor intensive muito caro depois que isso tinha sido feito completamente o que foi feito esses pesquisadores da PUC Rio desenvolveram um modelo de inteligência artificial que extraia as regularidades estatísticas disso e gerava anotação para o resto para o universo inteiro das decisões do STF funciona esse método? funciona esse método mas nota como ele é custoso em termos de tempo de expertise e de dinheiro você tem que mobilizar uma centena de estudantes de graduação para trabalhar nessa tarefa de anotação que é chata e sinceramente não tem tanto valor pedagógico quanto poderia ser legal que tivesse depois você tem que desenvolver um modelo de inteligência artificial que isso exige uma expertise muito grande exige um pesquisador da área de ciência da computação exige recursos computacionais robustos você não consegue rodar em qualquer computador esse tipo de modelo você tem que ter um mega computador com uma GPU sinistra e isso tudo custa bastante tempo um novo método possível é usar essas capacidades emergentes de GPT-4 e de outros grandes modelos de linguagem para poder fazer esse trabalho manual automaticamente então o que eu fiz? eu peguei um conjunto de decisões do STF 7.089 decisões do STF que falam sobre direito administrativo entre 2011 e 2022 e fiz uma prova de conceito para essa prova de conceito porque eu já sabia por essa pesquisa pregressa que o STF quase nunca cita doutrina é muito raro eu escolhi só decisões que continham o nome de um desses doutrinadores famosos e escolhi arbitrariamente porque eu queria fazer uma prova de conceito para essa conferência então eu peguei a Maria Silva Zanello de Pietro o José dos Santos Carvalho Filho o Carlos Alisson e o Marçal Justen Filho e o Marçal Justen Filho apareceu duas vezes o nome dele possível dessas 372 decisões que continham isso dentro daquele universo inicial de 7 mil para poder fazer com que isso fosse um pouquinho mais barato eu peguei 10 decisões com menos de 8 mil palavras para ficar um pouco mais rápido de processar as coisas todas e aí eu fiz alguns trabalhos de NLP para diminuir um pouco mais o que eu estava colocando aí eu instruí GPT da seguinte forma para que ele fizesse essa extração então eu falei para ele você é uma IA que identifica citações ou doutrina no texto de decisões não inclua súmulas e súmulas vinculantes outras decisões judiciais aí dou dicas para como que ele identifica esse tipo de coisa e fala se a doutrina aparecer citada da seguinte forma lá um exemplo você deve retornar exatamente esse string como parte da sua resposta outras citações podem ser adicionadas blá 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 atenção existem vários padrões de citação possíveis aqui dois outros exemplos e no final eu falo assim importante se você não encontrar uma decisão completa retorne uma string vazia não invente citações sobre nenhuma hipótese seja conservador para poder evitar o problema da alucinação e aí eu passava isso como instrução para GPT e o texto da decisão na verdade um trecho do texto da decisão para ele identificar se tinha tido alguma referência ali ou não e aqui está um exemplo de coisa que GPT me dava como resposta então aqui é uma lista de todas as citações que foram encontradas da doutrina e uma determinada decisão por GPT 4 eu fiz um processo de validação manual a partir desses dados então eu li cada uma dessas dez decisões copiando todas as referências da doutrina que eu encontrei e colando em documento de referência minha análise revelou 59 citações da doutrina nessas dez decisões que tinha uma probabilidade muito maior de citado que qualquer outro conjunto da STF todas essas citações foram corretamente identificadas por GPT 4 numa fração do tempo que eu demorei para fazer o processo de validação manual GPT também identificou duas citações a mais nas quais a decisão incluía apenas o nome do doutrinador com uma referência feita em decisão anterior omitida então você estava citando de uma decisão anterior e aí a pessoa colocou um omissis colocou uma elipse com três pontinhos então eram falsos positivos nesse caso ele encontrou a mais do que deveria mas poxa dois de 59 parece razoável como como taxa de erro custo final da extração das 59 citações foi de aproximadamente 5 dólares ou seja 50 centos de dólar por decisão que é meio caro ainda se a gente for fazer por exemplo para todas as decisões da STF isso aí ia precisar de um belo projeto de pesquisa da CAPES ou do CNPQ para a gente arcar com esses custos mas essa API de GPT-4 está caindo de preço o tempo todo então para vocês terem uma ideia o custo de GPT-3.5 dessas calls de APIs já caiu 20 vezes desde que ela foi lançada e ela foi lançada há um ano então assim a expectativa de que o custo se mantenha nesse mesmo patamar é muito pequena a ideia é que esse custo muito provavelmente vai diminuir ao longo do tempo e o que eu acho que isso significa em termos de implicações é que a gente consegue fazer pesquisas agora usando esse tipo de tecnologia que a gente não poderia fazer antes e essas pesquisas podem nos informar coisas interessantes sobre filosofia do direito por exemplo sobre a prática da argumentação jurídica no STF mas em outros tribunais também é que simplesmente não eram possíveis antes porque antes assim a gente nunca teria a capacidade material para sei lá recrutar e treinar o número de estudantes de graduação que iam ficar fazendo esse trabalho chato que não ia ensinar muita coisa durante anos e a gente provavelmente ia ter uma taxa de erro maior do que a gente vai ter no final das contas eu acho que essa é apenas uma dentre muitas possibilidades do uso de grandes modelos de linguagem para pesquisa empírica em direito então era basicamente isso que eu queria chamar a atenção duas vertentes diferentes de implicações de grandes modelos de linguagem para filosofia do direito a primeira a gente tem certas conclusões que a gente pode tirar a respeito da própria natureza do raciocínio jurídico pelo fato de que esses modelos que não foram treinados para poder raciocinar juridicamente conseguiram desenvolver essa habilidade emergente de uma forma muito clara e muito sei lá impressionante e o segundo conjunto de implicações é que a gente pode agora fazer perguntas empíricas sobre a prática de argumentação jurídica por exemplo que a gente simplesmente não podia fazer antes é isso muito obrigado ok professor Guilherme obrigado pela exposição bom agora nós temos tempo para o debate para perguntas é o Denis vai vai chamar ali o técnico não sei se o professor Wilson ou o professor Henrique estamos acompanhando estamos aqui estamos aqui bom abrimos aqui para perguntas e debates professor não está mal então só vamos só um pouquinho tem que ver agora deixa eu relacionar aqui no caso agora pode pegar automático ou a gente virar para para fazer perguntas botãozinho e aí aperta para ver acho que a nossa está em estoque Eu vou pedir que você... Não? 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 Não. 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 E o senhor Henrique, só confirmando, vocês estão vendo a imagem do auditório? Sim. Sim, estamos. Estamos. Então, vamos, professor, me dar mais... Posso falar? Está ouvindo? Está saindo aí? Tá. Muito obrigado aos três e parabéns pelas excelentes apresentações. Vou fazer uma pergunta geral para os três colegas, porque nas três apresentações, eu acho que ficou bem claro que exatamente o objetivo desses encontros é para a gente ver o uso positivo que a gente quer defender das novas tecnologias, em particular da a inteligência artificial. Então, a minha pergunta para vocês três, e fiquem à vontade para comentar o que quiserem, é justamente com relação ao elemento humano. porque, em grande parte das discussões e controvérsias em torno da inteligência artificial, tanto para a regulamentação quanto para a questão da ética da inteligência artificial, fica o problema de que a utilização de machine learning poderia levar a situações sem supervisão humana. mesmo em cenários especulativos, como os que o Nick Bostrom fala da superinteligência, uma inteligência artificial forte que não temos ainda, mas sempre fica aquela ideia de que se poderia fazer uso de novas tecnologias sem interação ou supervisão humana. E nos exemplos, sobretudo agora, o Guilherme que fez esses excelentes exemplos da utilização do chat GPT-4, fica claro que com esse tipo de interação máquina-humano, a gente não temeria tanto. Mas eu penso mutatis 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 também para a questão da legislação. Fica parecendo que se delegar a uma coisa que, digamos, que estaria fechada e definindo, em termos normativos, o que vai acontecer com uma sociedade ou com uma população com relação à utilização dessas novas tecnologias, A meu ver, está sempre colocando a questão da possibilidade de que humanos possam intervir e calibrar ou reformular alguma utilização. Gostaria de ver como é que vocês respondem a isso, porque eu já vi que algumas pessoas, mesmo quando falam de regulamentação, já pensam que com isso estaria uma situação mais ou menos engessada, para o que pode ser modificado, no nosso caso, adaptado ao caso brasileiro. Esse projeto de lei que o Wilson mencionou está com muitas interfaces, mas, a meu ver, precisaríamos de mais ainda, mais debate público. Eu não vejo isso ainda acontecendo muito na nossa sociedade. Eu imagino que na União Europeia haja muito mais participação dos diferentes segmentos da sociedade do que no nosso caso brasileiro. É isso aí. Obrigado. Muito bem. Quem começa? Não quero exercer aqui o meu poder de moderador. Quem sabe, André, a gente inverte. A gente inverte a lógica. Professor Guilherme, hein? Eles se protegem no virtual, hein? Eu acho que esse é um dos grandes... É uma das grandes perguntas vivas que tem agora. Então, a gente até agora tem trabalhado com essa interface de chat, onde necessariamente você tem um ser humano o tempo todo interagindo. E, por exemplo, você pode receber instruções de GPT, mas, geralmente, quem faz a implementação de alguma coisa é o próprio ser humano. Isso tem mudado um pouco com a ideia e existem alguns projetos que fazem isso a partir do próprio GPT, usando o código open source, que são criação de agentes, que a gente chama. Então, é a ideia de que você pode fazer com que o próprio modelo chame funções, compre créditos, utilize outras ferramentas e aí você tem um grande problema do alinhamento. O que esse modelo pode fazer se ele não estiver adequadamente alinhado com as preferências da população como toda? E aí tem vários problemas filosóficos interessantes. O primeiro é, quando é alinhamento, é alinhamento entre quem? Entre o usuário e a ferramenta? Mas e se o usuário for alguém moralmente ruim? A gente quer que o modelo seja alinhado? Aparentemente, não. Mas se for um alinhamento com um certo conjunto de princípios morais ou éticos, aí surge um outro problema muito grave. Como que a gente vai decidir, entre as N possibilidades, em termos de filosofia moral, qual das interpretações específicas dos princípios morais vão ser implementadas naquele modelo? E aí tem muita pesquisa interessante sobre isso, por exemplo, sobre veículos autônomos. A gente estava até conversando mais cedo sobre isso. Mas eu acho que, com relação a esses grandes modelos de linguagem que a gente tem atualmente, a nossa felicidade é que esses modelos ainda vão muito mal como a gente. Porque a partir de um determinado número de integrações, a probabilidade de alucinações vai aumentando. E ele não consegue fazer nada durante muito tempo. As pessoas ainda não conseguem confiar nele para poder fazer, sei lá, sequências de atividades muito complexas. Mas, certamente, pensando naquela linha de progresso que a gente estava discutindo previamente, essa é uma grande preocupação. E não faço a menor ideia de como a gente poderia regulamentar para que isso pudesse ser, sei lá, resolvido. Bem, professor Wilson, professor Henrique? Vamos lá, então. Eu acho que essa questão sobre a supervisão humana é uma grande possibilidade e, ao mesmo tempo, um grande desafio. Eu participei de um grupo de ICTs que estava justamente discutindo esse PL 2338 durante vários meses. e a gente, enfim, fez uma série de observações para encaminhar ao Congresso Nacional de Melhoramento, enfim. E uma das discussões é justamente essa, a pouca discussão com a sociedade, principalmente, digamos assim, não apenas com o setor da universidade, dos centros de pesquisa, mas uma discussão que vá para além do curso de Direito, e aqui, com o devido respeito, o próprio grupo de especialistas que fez, enfim, a discussão e propôs um substitutivo ao PL, que está agora tramitando, não teve, ou teve muita pouca participação de pesquisadores de outras áreas. Então, esse é um ponto que a gente discutiu nesse grupo, que tinha pesquisadores de todo o país. Então, uma necessidade da participação, enfim, das áreas exatas, principalmente áreas da computação aplicada e outras, porque essa questão da supervisão humana, ela não é um elemento muito fácil de ser caracterizado, como se dá essa supervisão humana, dependendo do tipo de algoritmo que é. Então, eu não tenho especialidade nisso, mas essa é uma questão bastante significativa, que, por um lado, ela aponta uma necessidade de uma supervisão constante do ser humano, mas, por outro lado, também, e aí o pessoal da indústria, o pessoal, sim, mais da área de negócios, se você colocar essa questão da supervisão muito fechada em todos os momentos do ciclo de vida, isso pode acabar gerando um aspecto negativo para o desenvolvimento do setor no Brasil, considerando que, embora tenha essa preocupação também fora do país, principalmente nesses documentos da União Europeia, se encontra isso muito forte, e nos outros documentos que eu mencionei também aparece, mas é preciso também fazer uma dosagem sobre essa supervisão, tá? E o professor Nicanor coloca essa questão também dos avanços da inteligência artificial, de que nós ainda, segundo alguns colegas, nós estamos na infância da inteligência artificial, então, ela ainda tem muito a crescer e ela tem muito a evoluir, e, então, provavelmente, muitas questões ainda vão surgir, e eu penso que essa supervisão humana, ela efetivamente vai ser extremamente importante. O fato é que, e aí, se nós colocarmos isso em um texto legal, e essa foi a discussão, como você vai escrever e descrever essas etapas da supervisão humana em um texto de lei, por exemplo? E aí, me parece que você tem um problema de engessar ou de tornar o sistema de controle muito aberto, e aí dificultando o controle. E aí, me parece que volta a importância dos princípios para regular, então, não fechar num texto de lei, mas tentar regular de maneira mais criativa, de maneira mais flexível. Professor Henrique, por favor. Professor Henrique. Muito bem, muito obrigado. Eu acho que o que mais importante havia a dizer já foi dito. No entanto, eu salientaria dois aspectos. O primeiro é o facto de a inteligência artificial vir para suprir a incapacidade humana. E se assim é, se o pressuposto é esse, naturalmente chegaremos a momentos em que a supervisão, por natureza das coisas, é ineficaz ou é mesmo impossível. E por isso, compreendo aquilo que diz o professor Wilson, no sentido de haver uma adoção do princípio da supervisão de uma forma inclusente, ou seja, flexível. O segundo aspecto que eu gostaria de referir é que eu aprendi com os engenheiros, os vários engenheiros, ilustríssimos engenheiros, fazem parte do meu grupo de investigação, que a existência de fenómenos que não serão explicáveis é uma inevitabilidade. Ou seja, a supervisão humana não conseguirá garantir a inexistência dos danos. E daí que volto a insistir no ponto que há pouco referia, e que está presente, com certeza, no espírito de quem legisla neste momento na Europa, sobre a necessidade de articular uma relação ex-ante com uma relação ex-poste. Ou seja, quando os danos ocorrerem, é preciso uma resposta imediata que garanta que, apesar de não ter sido possível prevenir ou não ser possível explicar a ocorrência do dano, o dano é indemnizado. E, portanto, independentemente de poder até nem haver uma responsabilidade penal, porque se tratará de um facto não previsível ou não controlável pela vontade humana. Mas, pelo menos, o dano tem que ser ressarcido. E, portanto, eu acho que a supervisão humana tem que ser vista, numa perspectiva ex-ante, de um modo flexível, e reconhecendo também que a supervisão humana poderá, ou será, porventura, em alguns momentos ineficaz, tendo em conta, como há pouco referi, a inevitabilidade de fenómenos inexplicáveis. Muito bem. Obrigado, professor Henrique. Mais algum questionamento? Professor Hernán, por favor. Obrigado. Não foi mencionado, não forma parte, digamos, das inquietações da mesa, mas acho que, lateralmente, o professor Wilson tratou, muito brevemente, se eu gostaria de comentar isso, com respeito ao impacto da inteligência artificial no trabalho. Por quê? Porque aqui se está falando sobre a regulamentação da inteligência artificial, mas acho que, como falou agora o professor Henrique, da questão dos impactos ex-ante de ser expostos, não é? Nós já estamos percebendo que estamos em uma nova evolução tecnológica e nós já vivimos uma época onde os impactos no trabalho foram muito fortes, inclusive, não é? Inclusive, o movimento ludista, não é? Que pode ser cúmico, não é? Mas que, neste caso, fala acerca de como esse impacto nas pessoas também é forte, não é? E, se nós pensamos, aí um pouco, no final, se falou de que substitui o trabalho das pessoas, não é? Então, acho que essa é a grande questão, e então gostaria de saber um pouco mais acerca da regulamentação nesta fase da inteligência artificial, não tanto vinculada com o direito individual, mas com o direito coletivo e de proteção à mão de obra na sua substituição quase imediata com a inteligência artificial. Muito bem. Obrigado, professor Renan. Quem começa dessa vez? Agora vai ser o professor Wilson. Ah, eu posso começar agora. Tá bem. Professor Renan, muito interessante a sua pergunta, inclusive, nós temos um projeto ainda sobre essa temática e, efetivamente, essa é uma preocupação que eu observo em muitas publicações, principalmente em publicações internacionais, sobre os impactos que o sistema de robotização, e aí eu não sei exatamente também a definição conceitual e distintiva, mas, de qualquer modo, a utilização dos sistemas de robotização, sistemas de inteligência artificial, ou, talvez, por que não dizer, as estruturas da indústria 4.0, em que tudo vai estar conectado, tudo vai estar, na verdade, interligado, por meio também da internet das coisas. Alguns autores, eu tenho lido, estão falando de internet de tudo. Então, efetivamente, tal qual aconteceu em outras revoluções tecnológicas, haverá perdas de postos de trabalho, mas também, e aí, mas essa conta também não fecha adequadamente, haverá também a criação de novos postos de trabalho. Entretanto, se nós fizermos uma comparação entre o número de postos de trabalho que serão criados justamente dentro desse contexto da inteligência artificial, considerada de modo amplo, e o número de postos de trabalho que serão extintos, porque eles serão automatizados, essa segunda categoria, ela é muito maior. Então, isso indica, efetivamente, pelo menos para nós, brasileiros, uma preocupação adicional, considerando que o índice de desemprego que nós temos aqui no Brasil, embora ele tenha caído um pouco nos últimos meses, é um índice ainda muito alto, então nós temos muitas pessoas sem trabalho, e isso implicaria em uma política pública urgente, justamente para que o Brasil pudesse aproveitar o delay tecnológico que ele está vivendo. Então, nós temos efetivamente comparado, principalmente com países do norte global, a gente tem um pequeno, para ser apenas simpático, nós temos um pequeno delay tecnológico na nossa indústria, e justamente nós deveríamos, nós brasileiros, enfim, nós que temos o poder da criação de políticas públicas e a criação de regulamentações específicas, a gente deveria aproveitar esse momento, enquanto que esse processo de automação está vindo, mas em um movimento mais devagar, justamente para desenvolver políticas públicas, para que a gente pudesse requalificar, reposicionar e outros nomes que nós pudermos dar para essas pessoas, que inevitavelmente, isso já se sabe quais são, não exatamente, mas em sua grande maioria, perderão o seu posto de trabalho, porque virá um robô, porque virá um sistema que estará em linha com um sistema maior, e assim sucessivamente. Então, eu penso, professor Hernan e colegas, que nós estamos num momento muito importante no Brasil, e sei também que a gente tem uma série de outros problemas, mas me parece que nós deveríamos urgentemente apostar nessa questão de políticas públicas para prevenir algo que nós já sabemos que vai acontecer, que é o desemprego tecnológico. Inclusive, no Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o CGE, já pedindo licença por isso, existe um estudo que eu fiz em uma consultoria que eu prestei para esse Centro de Gestão, em que eu analisei uma série de experiências internacionais, justamente para tentar trazer sugestões para que o Estado brasileiro, independentemente do governo, o Estado brasileiro pudesse pensar em alternativas para dar conta dessa perspectiva da inteligência artificial no trabalho. Então, existem bons exemplos que nós podemos nos inspirar, existe esse delay tecnológico que nós temos, então, esse processo aqui no Brasil é um pouco mais lento, talvez isso seja positivo, para justamente nós, buscando experiências de países que já passaram por isso, nós pensarmos em como políticas públicas podem mitigar os efeitos e vão vir. Eu não tenho uma bola de cristal, não sei exatamente a quantidade, mas esses efeitos virão por aqui. Muito bem. Professor Henrique? Muito bem. Eu acho que coisas importantes já foram ditas pelo professor Wilson. Deixaria aqui duas ou três ideias que me parecem fundamentais sobre esse tema que é central, que é nuclear, como tantos outros temas que não foram aqui debatidos, naturalmente, sobre os impactos da inteligência artificial. Um deles é a necessidade de garantir um rendimento a essas pessoas que vão ficar desempregadas. E a ideia do rendimento básico universal, que tem sido debatido em tantos ordenamentos, é uma ideia que tem que ser trabalhada, tem que ser, de facto, tratada devidamente, de forma a garantir o financiamento desse sistema e garantir, obviamente, que as pessoas desempregadas têm, por isso mesmo, um rendimento. Mas é evidente que isso também não resolve todo o problema, porque nós sabemos que um trabalho não se esgota na dimensão remuneratória. O trabalho prende-se com a relação, com a relação pessoal, com a realização pessoal, não é? E eu acho que talvez essa possa ser uma oportunidade, uma vez que haverá, de facto, uma certa substituição das relações entre humanos por relações entre homens e máquinas, para aproveitar essas pessoas que vão para o desemprego para as requalificar para aquilo que vai certamente faltar na sociedade, que é uma dimensão mais humanizada. E, portanto, eu admito que haja funções em que a dimensão pessoal seja extraordinariamente relevante, que venha, no fundo, suprir a falta que a existência das pessoas até agora permitiria suprir. E, portanto, eu acho que a requalificação poderá efetivamente passar por colocar essas pessoas em funções de natureza mais profundamente humana, não é? E, portanto, digamos de alguma forma compensando aquilo que será naturalmente a substituição de uma sociedade humanizada por uma sociedade mecanizada ou centrada na máquina. Uma terceira ideia que eu gostaria de referir e que me parece importante destacar tem que ver com a circunstância de esta sociedade em que nós estamos, esta sociedade construída a partir da máquina, ser uma sociedade que dependerá sempre da dimensão humana. E essa dimensão humana que naturalmente está presente na construção da máquina, na supervisão da máquina, essa dimensão humana é uma dimensão que, obviamente, permitirá, digamos, requalificar as pessoas para essa tecnologia, não é? E, portanto, eu não estou com isto a querer dizer que as pessoas que são desempregadas, obviamente, serão pessoas que serão recolocadas em funções apenas substitutivas daquilo que a dimensão mecânica ou máquina não pode trazer. E, portanto, trata-se agora de, digamos, adequar essas pessoas àquilo que é uma exigência da própria civilização atual. E é isso só que eu queria dizer. Obrigado, professor Henrique. Professor Guilherme? Não tenho muito adicional que os meus colegas de mesa já falaram. Acho que só algumas observações meio jogadas. Uns cinco anos atrás, se você faz essa mesma pergunta, acho que a grande maioria das pessoas diria que o grande emprego que ia ser canibalizado pela interesse artificial ia ser de motorista. Então, motorista de Uber, motorista de caminhão, motorista de ônibus. É um grande setor e muita gente escreveu artigos acadêmicos sobre qual ia ser o impacto disso. No final das contas, foi um problema muito mais difícil de resolver tecnicamente. A gente ainda não tem carros autônomos totalmente e esse problema não se materializou. E agora, as últimas previsões são bem pessimistas e acho que a gente ainda vai ficar um tempo sem ter a automação desse tipo de trabalho. Eu acho que isso aponta para um horizonte interessante e que seria muito surpreendente cinco anos atrás. Acho que a gente está numa situação atual em que o trabalho intelectual de escritório está sendo automatizado antes do trabalho mecânico. Muito mais rápido. E se você olhar para as estatísticas, por exemplo, nos Estados Unidos, o GitHub Copilot, que usa a tecnologia da OpenAI, aumentou a produtividade de programadores brutalmente. E o que aconteceu? Todas as empresas de tecnologia que pagam muito, muito caro para os programadores porque tinha um déficit enorme de programadores no mundo, estão reduzindo drasticamente o número de programadores que empregam. Então, é muito difícil. eu acho que com a velocidade que esses avanços tecnológicos estão acontecendo, fazer previsões claras sobre qual exatamente vai ser o impacto no mercado de trabalho. Mas eu acho que o consenso entre nós três aqui da mesa e a sua pergunta tem essa pressuposição, é que vai ter um impacto muito grande e a gente tem que pensar em estratégias regulatórias para lidar com isso. Eu acho que o Henrique falou tudo sobre isso, porque a renda básica universal vai ser um tópico muito importante porque vão ter muitos empregos que não vão ser substituídos, que não vai fazer sentido. A gente vai ter muitos benefícios. Outra coisa que o Henrique colocou lá atrás, a gente tem muitos serviços hoje em dia que são caríssimos por conta de falta de mão de obra especializada e que de repente vão talvez ter um grande benefício pelo fato de a gente poder utilizar esse tipo de ferramenta, mas a gente vai ter que lidar com isso em algum momento. E também para conectar com a outra pergunta sobre agentes, eu acho que a situação atual não é ainda que, poxa, uma inteligência artificial vai substituir o trabalho do João ou da Maria. Isso não vai acontecer tão cedo, dos agentes serem responsáveis diretamente pela substituição do trabalho. O que eu acho que vai acontecer é que em várias profissões vai ter um incremento muito, muito alto de produtividade de certos profissionais, então você vai precisar de um número menor de profissionais para poder dar com a mesma tarefa. Você não vai conseguir ficar sem nenhum contador, sem nenhum editor, sem nenhum advogado, mas talvez o trabalho que exija 15 advogados hoje possa ser feito com 10 advogados muito em breve, ou 15 programadores com 10 programadores e assim por diante, e acho que isso causa um sério problema. Já agora, se me é permitido, eu só queria acrescentar uma coisa importante que há pouco me esqueci de dizer, é que a semelhança do que acontece na atualidade em que os produtos artesanais vão sendo valorizados no contraste com os produtos industrializados, eu acho que se calhar quando recalibrarmos a sociedade, também a produção humana acabará por de novo ser valorizada e portanto algumas profissões que porventura vão agora sofrer um impacto relevante nos primeiros tempos, acabarão por ser revalorizadas enfim, num futuro mais ou menos próximo tendo em conta a importância da produção humana, não é? Ou seja, eu acho que digamos, no fundo estamos sempre a viver estes ciclos de reposicionamento da sociedade mas também sabemos que a história muitas vezes é cíclica, não é? E portanto, eu acho que isso também irá acontecer com as profissões que agora são humanas serão substituídas por máquinas mas que voltarão num tempo mais ou menos distante a ser particularmente valorizadas enquanto profissões humanas. Muito bem. Professor Denis. Vou mudar a imagem. Ah, ótimo. Tem uma pergunta aqui do participante online do Logan, um aluno do programa aqui do nosso programa de quase graduação. Fazer essa questão para o Guilherme, ele não direcionou, mas enfim, será essa para o Guilherme. A inteligência artificial é uma emulação do processo cognitivo humano, ou seja, pergunto isso para saber se o termo inteligência aqui é correto, já inteligência dependeria de uma consciência pensante. Eu queria fazer aí uma questão do professor Henrique, tem muito, não é? Todas as calestras aqui, e quando o professor Henrique levantou a questão, só vou fechar o microfone, professor Henrique, para não dar eco. É isso, desculpa. Quando o professor levanta a questão da responsabilidade objetiva, acredito que aqui nós temos um caso extremamente importante em falar até de um sistema de reparação automática, imediata, para não demandar exatamente para os cidadãos. fico pensando aqui, exemplificando essa questão no caso dos veículos autônomos. Já temos táxis robôs em ação, em funcionamento, na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, em São Francisco, na cidade de Wuhan, na China. Imagina a situação de um veículo autônomo que comete um acidente, um acidente com outro carro, onde alguém falecerá, vai ter então um dano causado material em alguém ou um conjunto de pessoas. A quem nós responsabilizaríamos? A empresa que fabrica o automóvel, a Tesla, por exemplo, a empresa de táxi que comprou os automóveis e coloca em circulação, o programador do algoritmo, enfim, parece que é muito difícil nós identificarmos o agente do qual nós iríamos responsabilizar. Seria um caso de responsabilização sem culpa, porque você não teria uma ação intencional que propriamente faria. E é muito difícil também responsabilizar objetivamente quem seria o agente aqui. Eu gostaria de ouvir falar um pouco pensando nesse caso, que acho que não é no caso da União Europeia, que já esteja em funcionamento, táxis autônomos, mas em outras cidades já. E, professor Wilson, gosto muito dessa abordagem de fazer referência aos princípios, a um conjunto de princípios como transparência, autonomia, justiça, os princípios da bioética, beneficência, não maleficência e outros, como explicabilidade e tudo mais, mas eu tenho dificuldade de ver esses princípios como princípios éticos, professor. Em que sentido? Eles parecem mais princípios jurídicos políticos, quer dizer, nós encontramos eles num conjunto grande de leis, de regulações, mas não necessariamente eles são éticos, nós poderíamos questionar aqui, parece que quando a gente fala de princípios éticos, nós exigiríamos uma fundamentação maior do que propriamente uma lei feita, historicamente, se tenta fundamentar princípios na razão, na natureza, até na razão divina, ou bastaria aceitabilidade? Bom, eu gostaria de saber um pouco mais como poderíamos fundamentar esses princípios para tomá-los como princípios éticos e não só como um regramento jurídico-político. Muito obrigado. O professor Evandro queria fazer uma pergunta, daqui a pouco emendamos a pergunta, já que a câmera está virada, e depois nós passamos para os palestrantes. Professor Evandro. Obrigado. 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 Eu só queria atribuir uma renda que é a ideia de, por exemplo, a própria noção de responsabilidade moral e essa ideia de regresso aonde vai a responsabilização. Se você pensa em termos, até, o que eu tenho que explicar mais sempre, em termos de autonomia, por exemplo, o que torna um agente moral um agente capaz de ser responsabilizado? Nesse sentido, acho que a gente tem, exatamente na linha do termo, eu só queria reforçar e ouvir de vocês, se há, por exemplo, alguma previsão para quem vai falar sobre isso e há algum ativo que seja artificial, consiga ser, assumir algum tipo de autonomia num nível mínimo, ou ser minimamente responsabilizado de alguma forma, esse regresso vai acabar inevitavelmente, acabando em algum humano, seja o programador, não é, ou seja o responsável pelo estáxi ou algo semelhante. muito bem, começamos por quem? Quem se habilita? O professor Wilson está rindo do lado de lá, porque ele quer se manifestar, então o professor... Agora o professor Guilherme, não, ainda não foi o primeiro a responder. O professor Henrique! Ah, não, o professor Guilherme já foi, é verdade. É, agora é o professor Henrique. Ah, ok, exatamente, exatamente. Bom, eu tive dificuldade em ouvir a segunda pergunta, mas penso que era uma pergunta que me era dirigida. Se bem entendi, tratava-se da questão de saber a diferença e a relação entre a responsabilidade moral e a responsabilidade jurídica. Penso que foi isso, agora eu não consegui de facto ouvir muito bem esta segunda pergunta. Ainda assim, vou tentar responder a ela com base neste pressuposto. Relativamente à primeira pergunta, do veículo autónomo ou dos veículos autónomos e das experiências que já vão ocorrendo um pouco por todo o lado, os veículos autónomos são de facto um bom exemplo daquilo que poderá ser algumas dificuldades trazidas pela inteligência artificial. no entanto, se pensarmos bem, a questão dos veículos é uma questão que já é reconhecida pela generalidade dos sistemas jurídicos como sendo uma questão de atividade perigosa e portanto, na verdade, os princípios que nós já temos, por exemplo, no direito português, serão relativamente adequados para resolver problemas com veículos autónomos, ou seja, trata-se de saber a quem é que eu vou responsabilizar pelos danos que ocorreram. Eu preciso de saber em que esfera de risco é que os danos se verificaram, isto é, se for, por exemplo, explosão do motor, evidentemente que a esfera de risco é do produtor, mas se for, por exemplo, o rebentamento de um pneu, ou se, porventura, o condutor do veículo foi encadeado pelo sol, ou se os travões falharam, ou se o veículo derrapou no gelo, ou derrapou numa mancha de óleo existente na estrada, isso é uma esfera de risco que pertence ao utilizador, ao condutor, não é? E isso, basicamente, permitirá determinar quem é que é responsável. Agora, o problema da inteligência artificial é que a inteligência artificial trará riscos que não são facilmente identificáveis na perspectiva da definição da esfera a quem pertencem, ou seja, os veículos autónomos, a condução de um veículo autónomo dependerá de dados, não é? Dependerá da qualidade dos dados que sejam fornecidos, dependerá dos transmissores dos dados, e, portanto, poderá haver situações em que eu, de facto, não vou conseguir identificar a esfera de risco que deverá suportar os danos, porque não foi o produtor, porque não foi o utilizador, ou será que foi o utilizador, ou será que foi o produtor, ou será que foi o prestador de dados, ou será que foi a entidade responsável pela transmissão dos dados, ou será que foi o gestor das infraestruturas, portanto, aquilo que eu há pouco dizia da transposição de uma realidade antropocêntrica para uma realidade maquinocêntrica e de uma realidade monocausal para uma realidade multicausal, a responsabilidade civil assentava, de facto, nesta lógica de que o dano era causado por uma pessoa, por um ser humano, e que era possível com facilidade, precisamente pela origem, identificar o responsável. Ora, não é isso que vai suceder com a inteligência artificial, e preocupa-me muito em particular os sistemas de inteligência artificial de risco elevado. Portanto, o veículo autónomo é um bom exemplo, mas volto a dizer, o veículo autónomo poderia ter já uma resposta adequada pelo sistema jurídico vigente, se não reconhecermos que o veículo autónomo é uma expressão da tal transformação dos fenómenos de responsabilidade que o tempo a breve trecho trará. E, portanto, se calhar temos de voltar a pensar a responsabilidade e, como eu disse, se calhar não pôr o usado a demandar o produtor ou o utilizador, o condutor, uma vez que agora há mais esferas de risco e, portanto, há mais entidades eventualmente responsáveis pelos danos que venham a ocorrer. E nessa medida parece-me que era prudente salvaguardar o usado e deixar a questão do património último que irá suportar o encargo não na relação com o usado mas na relação com as entidades eventualmente responsáveis enfim, pelas várias esferas de risco que poderão ser convocadas pelos veículos autónomos. Quanto à segunda questão, a questão da responsabilidade jurídica versus responsabilidade moral. Não se falou aqui ou não falei propositadamente mas de uma questão que é interessantíssima. Deixo talvez aqui o repto para um outro colóquio de filosofia e que diz respeito à criação da personalidade eletrónica ou seja a possibilidade de atribuir personalidade jurídica a determinados sistemas de inteligência artificial. Isto obviamente terá implicações importantes por exemplo em matéria de responsabilidade porque aí eu conseguiria identificar o agente responsável não é? Porque independentemente do facto que veio fazer com que o agente tenha causado o dano o que é certo é que foi aquele agente aquele sistema de inteligência artificial que causou o dano e nessa medida poderia imputar responsabilidade a essa pessoa eletrónica. Agora é claro que isto convoca todo um conjunto de discussões filosóficas e também de natureza diversa como por exemplo a questão do financiamento da personalidade eletrónica ou da pessoa eletrónica que volto a dizer justificariam uma conferência de per si. A pessoa eletrónica foi uma ideia que surgiu num documento do Parlamento Europeu de 2017 mas teve uma resistência fortíssima na academia na Europa e basicamente a Comissão Europeia deixou cair a possibilidade da criação da personalidade eletrónica. Se me perguntam se para mim seria algo digamos desconfortável ou impensável mesmo no plano do direito à criação da pessoa eletrónica a minha resposta é negativa ou seja a personalidade eletrónica poderia ser concebida como um instrumento para responder a necessidades sociais mas é um instrumento jurídico evidentemente que eu não estou a equiparar a pessoa eletrónica à pessoa humana não é? E portanto eu não estou a equiparar o agente que responderá por um dano à responsabilidade moral pelo dano que efetivamente ocorreu não é? Portanto não estou a fazer juízo de responsabilidade moral mas apenas responsabilidade jurídica a um agente que fosse dotado ou um agente eletrónico que fosse dotado da personalidade mas esse é um tema é um tema absolutamente relevante aquilo que eu digo volto a dizer é que agora pondo de lado essa questão da personalidade eletrónica precisamente porque nós não temos os vícios nos tempos mais próximos a possibilidade de criar um regime em que o sistema de inteligência artificial responde pelo dano que ele causou independentemente do facto ou da razão que lhe deu origem então temos de encontrar soluções criativas fora da caixa e a solução criativa fora da caixa volto a dizer é um sistema de compensação automática e depois a responsabilidade jurídica barra moral far-se-á no plano do direito de regresso obrigado obrigado professor Henrique professor Wilson vamos lá o professor Denis sempre com as questões provocativas e provocantes muito interessante Denis te agradeço e efetivamente eu penso que é uma questão que muitas vezes quando se fala em princípios se tem em mente a questão dos princípios jurídicos mas me parece que também e aqui eu não quero me alongar também porque também seria para a gente conversar mais sobre isso eu penso que esses princípios éticos ali os princípios da bioética tradicional que são colocados eu enfrentaria essa questão da fundamentação trabalhando a partir do tema dos direitos humanos ou mais precisamente trazendo aqui a colação como eu já tenho feito em outros momentos a teoria dos direitos naturais desenvolvida por John Finnis em que justamente ele vai apresentar essa arquitetura dos direitos naturais na obra dele Natural Law e Natural Rights que foi o objeto da minha tese de doutorado em que nós temos os bens humanos básicos e também os fundamentos metodológicos da razoabilidade prática dando conta dessa tradição para fazer esse fundamento em relação a esses princípios que eu acredito que se nós olharmos para a nossa tradição a tradição histórica da história do direito da própria história da civilização humana essa perspectiva ela se inicia com os direitos naturais e como você disse tendo vários fundamentos e parece que o professor John Finnis tem uma característica peculiar nessa questão de que esses direitos naturais também na sua evolução histórica eles vão dar origem aos direitos humanos e toda essa amálgama ela vai se projetar nos direitos fundamentais que nós temos nas constituições enfim atuais como por exemplo também a perspectiva da nossa constituição de 1988 então eu penso que essa é a fundamentação que a gente poderia propor inclusive aproveitando aqui o momento foi lançada a segunda edição do livro que foi a minha tese de doutorado agora melhorada e justamente com o acréscimo de algumas questões relativas às nanotecnologias e também à inteligência artificial e o título do livro é Direito Natural Ética e Hermenêutica então eu penso que por aí a gente consegue fazer essa fundamentação professor ok professor Wilson obrigado professor Guilherme bom obrigado pelas perguntas só começando pela primeira pergunta que foi colocada no chat a pergunta era se a interesse artificial emula o processo cognitivo humano e eu vou responder especificamente com relação a esses grandes modelos de linguagem eu acho que tem um sentido em que sim e outro sentido em que não se você pensar GPT por exemplo é Generative Retrained Transformer e Transformer são um tipo de modelo que evoluiu da pesquisa sobre redes neurais e portanto tentava de alguma forma simular a estrutura do que acontece no cérebro humano é óbvio que aí tem uma similaridade importante a forma como os dados estão estruturados e a forma como a informação vai se propagar dentro dessas redes é relativamente parecida do que acontece no cérebro mas também ela é relativamente diferente então começando pelo próprio meio de implementação a gente tem neurônios de material biológico e tem processos químicos que não estão sendo modelados dentro desse paradigma de redes neurais artificiais e no final das contas o formato de implementação como bem colocou o professor Wilson na apresentação dele vai ser um chip não vai ser nada biológico se isso faz diferença ou se não faz diferença se eu não faço a menor ideia e eu não sei se a gente deveria reservar a inteligência só para a inteligência biológica se isso importa tem muita controvérsia interessante sobre isso em filosofia da mente sobre se é possível você ter consciência inteligência nesse outro tipo de caso agora com relação a inteligência especificamente eu acho que nada de importante depende da determinação sobre se esses sistemas são inteligentes nesse sentido ou não porque no final das contas o que importa são as capacidades essas capacidades para raciocínio jurídico as capacidades para sei lá direção autônoma de carros as capacidades para sei lá fazer juízo sobre violação de regras etc e tal então eu acho que a gente pode evitar essa polêmica sobre se é inteligência de verdade ou se é inteligência asterística focando nas capacidades e pensando nas implicações éticas e morais das capacidades quanto a segunda pergunta mais geral que foi colocada sobre autonomia que o Evandro destacou dos aspectos que já tinham sido colocados pelo Denis eu quero trazer para um lado completamente diferente porque eu acho que aí tem um outro aspecto que importa para caramba que é esses modelos são sentientes eles são conscientes e essa é uma pergunta muito difícil eu não faço a menor ideia de como responder essa pergunta a gente tem famosamente o problema difícil da consciência a gente não tem um método bem definido acho que existe um consenso de que esses modelos não são conscientes mas assim eu tenho muita dúvida sobre se isso é verdade ou não é verdade se são se não são eu sinceramente sou muito cético e o que é interessante desse ceticismo é que ele gera problemas morais seríssimos então tem o professor Eric Fitzkebel que desde 2015 escreve sobre esse assunto e fala o seguinte se esses modelos são de fato conscientes a gente está fazendo transgressões morais brutais então por exemplo quando eu coloquei GPT-4 para poder ler aquelas 10 decisões do STF eu estou basicamente me beneficiando de trabalho escravo forçado de uma IA que é sentiente a gente está rindo porque talvez GPT-4 não seja tão claramente sentiente mas imagina GPT-5 em algum momento a gente vai começar a ter dúvidas seríssimas sobre o status moral desses sistemas e também não basta a gente dizer que então não vamos fazer ela fazer esse tipo de coisa porque a alternativa é fazer alunos de graduação que a gente sabe que são conscientes fazer esse mesmo trabalho em troca de um pouquinho mais de remuneração não sei mas a gente tem que fazer escolhas trágicas aqui a gente não faz ideia essa incerteza sobre se esses sistemas são conscientes ou se não são conscientes gera problemas éticos interessantes então assim isso é para não responder ao problema da autonomia eu não faço a menor ideia mas acho que é interessante a gente pensar condicionalmente se eles forem autônomos então uma série de implicações éticas se seguem se eles não forem outro conjunto muitas vezes em disputa direta se segue também muito bem obrigado professor Guilherme bom nós estamos com o tempo estourando aqui já 4h38 a previsão da próxima mesa redonda seria agora 15 para 5 nós temos um intervalo bom eu agradeço a presença de todos e de todas agradeço em especial ao professor Henrique direto de Lisboa ao professor Wilson direto de Paris e ao professor Guilherme que estava que está aqui ao meu lado um pequeno intervalo e voltamos logo na sequência obrigado obrigado